Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência, debater a proposta da reforma administrativa, Projeto de Lei 358-2023, de autoria do governador do Estado, no que se refere aos impactos dos serviços públicos na educação básica. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei 359, no primeiro turno, que teve a deputada Beatriz Serqueira designada como relatora. Cadê a mudança de fase? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Uma série de audiências concomitantes. Vamos retomar os nossos trabalhos. Vou chamar para compor a mesa o Fernando Antônio França Sete Pinheiro, assessor de relações institucionais da Secretaria de Estado e Educação, representando a Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, e também representando o Igor de Alvarenga Oliveira e Cassati Rorras, secretário de Estado de Educação. Quero convidar para a nossa mesa o Felipe Michel Santos Araújo Braga, presidente do Conselho Estadual de Educação. A Luciana Silva Melo, chefe do escritório de representação da Unimontes, representando o Wagner de Paulo Santiago, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Convidar o Ilde Nilson e o Denilson Meirelles Barbosa, diretor da Adu Unimontes, representando a Maria da Penha Brandin de Lima, presidente, Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros. Convidar a Maria Mirtes de Paula, vice-presidente do Consfundeb Minas Gerais. Gente, a Maria Mirtes está participando da nossa audiência de forma remota, já está aqui com a gente. Muito obrigada, Maria Mirtes. Ela é vice-presidente do Consfundeb Minas Gerais, representando o Marcelo Wagner de Oliveira, presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no Estado de Minas Gerais, Consfundeb MG. Convidar o Túlio Lopes, que também nos acompanha aqui remotamente, presidente da Associação dos Docentes da UENG. Convidar a Kellen Cristina Silva, professora da Escola Estadual São Francisco de Assis, de Divinópolis. Convidar a Valéria Pérez Morato Gonçalves, presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Convidar o Diego Carlos Ferreira, diretor executivo da União Nacional dos Estudantes. Nós temos outros convidados. À medida que eles forem chegando aqui, nós vamos convidando também para a composição da mesa. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu queria perguntar à deputada Lohane se ela quer fazer uso da palavra. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos e todas que estão aqui para a gente ter essa audiência pública tão importante e conseguimos discutir coletivamente as propostas de mudança dentro da secretarista do Aude e Educação, que o governo de Minas não discutiu com a classe, com as categorias afetadas, mas a Assembleia faz esse papel, esse papel importante de discutir e de não evitar de forma alguma o debate. É importante dizer, presidenta, que a gente tem aqui hoje pessoas dos mais diversos setores. Nós temos representantes de docentes, temos pessoas do interior, temos pessoas do Consfundeb, temos pessoas do governo. Então, aqui a gente vai fazer um processo de escuta muito importante, porque nós precisamos avançar. Nós sabemos, eu e você sabemos bem, a deputada Beatriz sabe também, que o governo tem colocado todo o seu poder de fogo para que a aprovação da reforma aconteça da forma mais veloz possível. Motivo esse que tem feito a gente se envolver em tentativas de longas obstruções. A gente fica de uma reunião para outra, tentando estar presente nas duas ao mesmo tempo e garantir que a voz do Bloco Democracia e Luta vai ser ouvida nessas reuniões, por mais que eventualmente façam de tudo para que não seja, a gente está aqui para que isso aconteça. E hoje, com certeza, nós teremos uma oportunidade de escuta e de tentativas de avanço, já que na última reunião que a gente teve, já foi pontuado pelo representante da Secretaria Estadual de Educação algumas coisas em que eles eventualmente poderiam colocar no texto, garantir direitos dessa forma mais clara. Então, eu estou muito ansiosa para ouvir hoje, presidenta, e eu acho que vai ser um momento importante para que a gente chegue a uma versão final desse texto, que se seja mais respeitosa com as categorias afetadas e com a educação, que é direito de todos os mineiros. Obrigada. Obrigada, deputada Lohana. Eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Eu vou, antes, ler ali um cartaz que está aqui no nosso plenário. Zema, o povo mineiro enganado, votou em você. Para ser gestor, não herdeiro do Estado. Você está dilapidando o patrimônio público, entregando-o aos milionários. É uma manifestação em plenário. Importante aqui que a gente faça esse registro. E eu quero iniciar aqui os nossos trabalhos, convidando a Luciana Silva Melo, chefe do escritório de representação da Unimontes, representando aqui o Wagner de Paulo Santiago, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Bom dia. Bom dia, presidenta. Bom dia a todos presentes. Eu faço as minhas palavras à deputada Lohana. Estamos na mesma avaliação do processo, do texto, tentando entender melhor quais seriam essas mudanças, quais são os pontos positivos e negativos que irá embater tanto na universidade quanto em toda a educação de Minas Gerais. Então, o próprio reitor, hoje, ele não pôde estar, ele teve compromissos em Montes Claros, e nós estamos aguardando mais detalhes. Inclusive, a partir de hoje, seja esclarecido para essa definição. Muito bem. Luciana, vocês também não foram ouvidos anteriormente à reforma? Em mínimos detalhes. A gente também precisa de mais informações, apesar porque é uma mudança muito drástica. Você pode colocar para a gente aqui quais seriam esses pontos, também é importante, porque nós temos aqui representação do executivo, quais são as principais dúvidas. A preocupação maior de todos, eu acho que seria, inclusive, a questão de autonomia. A autonomia das autarquias, ela é fundamental para o andamento prático das universidades. O reitor, ele tem mais detalhes, e, infelizmente, ele não pôde estar. Mas, qualquer novidade, eu peço a ele para entrar em contato com vocês e passar da maneira mais clara possível. Muito obrigada. Vou passar a palavra, então, aqui para o Ilde Nilsson Meirelles Barbosa. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Presidenta. Eu represento aqui a Duny Montes, que é a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Balde Montes Claros, cumprimento aqui os meus camaradas da Adueng, dizer que nós, da Duny Montes, não recebemos e não fomos, a categoria dos professores não foi convocada, não foi chamada para qualquer que seja uma reunião sobre os termos da reforma administrativa proposta pelo governo Zema. Estamos completamente alheios a qualquer proposta que inclua a nossa categoria. Nós temos sérios problemas nas duas universidades, e eu falo pela Unimonte especialmente, que vem enfrentando problemas desde o ano 2016, com a greve de quatro meses, 2018, com outra greve de três meses, greve o ano passado, junto com o ensino básico, batalhando por questões estruturais da universidade. E eu diria uma delas, que diz respeito ao corpo docente da universidade, que não está no texto da reforma, por exemplo, é uma demanda urgente que nós temos. Nós temos hoje mais de quase 50 professores com regime de dedicação exclusiva aprovada pela CEPLAG e não pagas pelo governo, até hoje, desde 2016. Nós temos um impedimento administrativo dentro da universidade, imposta pela CEPLAG, que é de não concessão de mais dedicação exclusiva, ou seja, o governo se recusa a manter na universidade professores em regime de dedicação exclusiva, e isso pode justamente compor o texto da reforma administrativa, que é passar, transformar o regime de dedicação exclusiva dos professores de concessão a regime de trabalho, que já entra aí no concurso público. Outra demanda urgente da universidade é a realização de concurso público. Nós temos hoje quase 400 professores designados, contratados ainda na universidade, o que fere o princípio da autonomia universitária, a universidade não pode induzir os seus concursos de forma imediata, tudo passa, obviamente, pela autorização da CEPLAG. Então, nós temos uma série de imposições administrativas que têm dificultado a permanência de docentes na universidade, e nós esperamos que essa casa barre esse projeto da reforma administrativa do governo Zema, e que nós possamos ser convocados para discutir em mais detalhes, e incluir a nossa categoria no projeto da reforma. Muito obrigada. Eu vou fazer a seguinte dinâmica, eu vou passando para os convidados e passando também para o representante da secretaria, porque tem algumas perguntas que são específicas, e aí nós podemos nos debruçar, acho que mais detalhadamente sobre cada um dos temas, devido à diversidade de pessoas que nós temos aqui. Então, eu queria passar para o Fernando Antônio França Sete Pinheiro, para que ele, representando aqui a secretária de Planejamento e também o secretário de Estado da Educação, possa nos informar sobre esse ponto... Não, não esqueci, não, porque ela chegou, eu já vou chamar. Para que ele possa nos responder sobre esse ponto, que suscita muitas dúvidas, sobre a forma de vinculação das universidades, tanto a Unimontes quanto a UENG, a Secretaria de Estado da Educação e também responder aqui o questionamento que trouxe aqui o companheiro, que representa aqui os docentes, os trabalhadores dessa instituição, da Unimontes. Bom dia a todos, bom dia, deputado Macaé, deputada Lohana, a todos aqui na mesa. E aí eu acho que cabem algumas elucidações, e aí eu vou pontuando aqui o ponto primeiro trazido pela representante da Unimontes, em relação à estruturação, e até mesmo pela deputada Macaé, em relação à estruturação, vamos dizer assim, não vou nem dizer subordinação, mas, de alguma forma, qual seria a estrutura do governo do Estado para poder fazer o relacionamento com as universidades. E aí eu vou fazer um breve histórico, que eu acho que fica mais fácil de ser elucidado. Quando foi proposto, no período de 2015 a 2018, as universidades estavam vinculadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, à época SEDECTS, e havia uma subsecretaria de ensino superior. Em 2019, em conjunto com as próprias universidades, uma conversa que foi feita, se optou por colocar as universidades vinculadas à Secretaria de Estado de Educação, inclusive corroborando um pouco com a ideia que o próprio Mac colocava, que seria, teria essa, as universidades federais estão vinculadas ao Ministério da Educação, e a gente conseguiria pensar num ciclo da educação infantil até a educação superior, e isso foi proposto para essa casa na reforma administrativa de 2019, de vinculação das universidades à Secretaria de Estado de Educação. Durante a tramitação do projeto nessa casa, foi realizada uma emenda, e aprovada e sancionada uma emenda, criando a subsecretaria de ensino superior. E, desde então, a secretaria trabalha com a subsecretaria de ensino superior, e, ao longo desse trabalho, o que a gente pôde perceber, e aí eu acho que é um ponto, o motivo pelo qual a gente colocou a assessoria de ensino superior e não em si a subsecretaria de ensino superior, é que a subsecretaria de ensino superior não executa nenhuma política pública de ensino superior. E aí, como a própria deputada Macaé, os representantes da Unimontes, a Luciana e o Denilson colocaram aqui, a gente tem muito respeito e apreço pela autonomia universitária colocada na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então, a execução da política pública de ensino superior é feita pelas instituições de ensino superior, e não apenas o Engel e Montes. A gente tem a Fundação João Pinheiro, as academias de polícia, a Academia do Bombeiro, a Escola de Saúde Pública, Felipe Michel, se eu estiver esquecendo alguma, a Escola do Legislativo, a Escola do Tribunal de Contas. Então, são várias instituições de ensino superior, mas, realmente, as que mais se destacam são o Engel e o Montes, pelo fato de terem um maior volume de alunos, vamos dizer assim, quase que 95% ou 98% dos alunos devem estar nessas duas instituições. Então, a gente pensa sempre em um Engel e o Montes. E, nesse teor de que a subsecretaria de ensino superior não executa política pública, não teria sentido a gente manter uma subsecretaria, uma estrutura de subsecretaria que não se executa política pública. E, ao passo que, de alguma forma, a gente estaria, inclusive, não vou dizer desmerecendo, mas tirando um pouco dessa autonomia universitária do ponto de vista de execução de política pública. Para além disso, as universidades estaduais que gozam de autonomia, elas equiparam a dirigentes máximos. E seria, no mínimo, estranho um dirigente máximo responder, de alguma forma administrativamente, a uma subsecretaria que é de segundo escalão de uma secretaria. O que seria mais justo e o correto seria fazer essa interlocução diretamente com o secretário de Estado de Educação e não com uma subsecretaria. Então, eu teria um dirigente máximo de primeiro escalão fazendo uma conversa com um dirigente de segundo escalão. Ou seja, não teria muita lógica. Então, a ideia foi realmente fazer essa conversa diretamente no gabinete do secretário. Entretanto, há necessidade de uma estrutura que seja capaz de fazer a coordenação dos processos de avaliação, reavaliação, credenciamento e recredenciamento de todas as instituições de ensino superior. E aí eu coloco aqui fazer a coordenação desse processo, porque não é a Secretaria de Estado de Educação que faz a avaliação. A gente tem seleção de avaliadores para fazer essa avaliação e depois ela é passada para o conselho, que aí sim, o conselho é que dá autorização de funcionamento ou não, de curso ou da própria instituição de ensino superior. Se eu estiver falando alguma coisa equivocada, Michel, por favor, me corrija. Nesse sentido, é necessário uma estrutura. E a estrutura de assessoria foi a estrutura que a gente pensou que está, caso esse projeto de lei seja aprovado, está ligado diretamente ao gabinete do secretário. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de elucidar. Não há desprestígio ao a gente passar de uma subsecretaria de ensino superior para uma assessoria de ensino superior. Muito pelo contrário, há um prestígio e uma valorização da autonomia universitária, visto que a subsecretaria, inclusive pelos pontos da própria estrutura do governo, mereceria a execução de política pública. E quem executa a política pública de ensino superior são as próprias instituições de ensino superior. E aí eu destaco o Engel e o Montes, as duas maiores, inclusive aqui, representadas. Então, essa é a primeira elucidação em relação ao motivo de a gente fazer a alteração da subsecretaria para assessoria de ensino superior. E aí eu gostaria de aproveitar, deputada Macaé, que a gente já está tratando sobre o corpo do texto a partir desse questionamento. A outra alteração, a gente passou por duas outras alterações também aqui. Uma delas, inclusive, foi debatida ontem na administração pública, na comissão de administração pública, que é em relação à forma de vinculação dos conselhos. E aí, ontem mesmo, na administração pública, eu não estou com um parecer aqui final do deputado João Magalhães, mas a gente mesmo, enquanto governo, pediu para poder fazer essa solicitação e voltar à legislação vigente hoje, a forma descrita como da legislação vigente hoje, visto que talvez a gente pecou por um preciosismo de como seria essa vinculação sem nenhuma necessidade. Então, acho que esse ponto a gente, de alguma forma, supera, porque a gente já acatou as demandas apresentadas por esta casa e voltamos, sugerimos o texto da legislação vigente. E a outra alteração, que eu acho que não tem feito essa discussão aqui, que é uma alteração mais singela, possamos dizer, é na subsecretaria de administração, na superintendência de planejamento e finanças, que atualmente conta com duas diretorias, uma diretoria de contabilidade e finanças e uma diretoria de prestação de contas, e a gente está desmembrando a diretoria de contabilidade e finanças, uma diretoria de finanças e uma diretoria de contabilidade. São, basicamente, essas três alterações, as duas aqui eu já elucidei, e aqui a gente teve questionamento durante a audiência ontem da administração pública. A gente já acatou o que foi colocado aqui e deve ser aprovado pela Comissão de Administração Pública. Então, seriam esses os pontos. Eu não sei se tem alguma dúvida em relação à própria reforma, que aí eu posso entrar nos pontos que o Denilson colocou em relação à dedicação exclusiva. Eu quero, antes de passar para outras pessoas, eu queria chamar a atenção... Primeiro, assim, eu acho que a preocupação da Unimonte está ligada a outros aspectos, não necessariamente esse aí que foi debatido por você, em relação à assessoria. Mas, já que você trouxe a substituição de uma secretaria de educação superior transformando em assessoria, eu queria chamar a atenção para uma questão que é muito importante, e eu quero aproveitar aqui a presença do presidente do Conselho Estadual de Educação para dizer para a gente, eu acho que trazer um pouco para a gente essa informação, hoje, quantas instituições de ensino superior privadas estão autorizadas aqui no Estado de Minas Gerais pelo Conselho Estadual de Educação, quanto as instituições, quanto os cursos, só para a gente ter uma referência, porque, quando a gente está falando de uma subsecretaria de educação superior, a gente não está falando somente do relacionamento dessa subsecretaria com as instituições privadas, que são universidades, que, pela sua própria natureza, já têm uma autonomia. Mas a gente está falando também de uma oferta de um serviço amplo. Vou dar só um exemplo da formação de professores. Quantas licenciaturas, quantos cursos de formação de professores nós temos no Estado e quantas dessas instituições, elas são autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação e, ao que me parece, essa subsecretaria é que é responsável por toda a parte de oferir a documentação para instruir o parecer do Conselho Estadual de Educação. Então, eu não acho que é tão simples substituir uma subsecretaria por uma assessoria. O Filipe, podia só, por favor, trazer um pouco esses dados, porque, para a gente ter referência aqui, para a compreensão aqui desse problema, que, na verdade, foi até o governo que trouxe aqui para essa mesa agora. Bom dia, deputada Macaé. Bom dia, deputada Lohana. Bom dia a todos os presentes aqui na mesa e também no auditório presencial ou acompanhando online. O Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, ele tem uma atribuição de normatizar e regular a educação básica privada e dos municípios que não têm sistema próprio, isso dá em torno de 800 municípios. Então, as escolas municipais também devem seguir a normatização do Conselho e passar por um processo de fiscalização, regulação pela Secretaria Estadual de Educação, que volta para o Conselho se manifestar em parecer e depois tem a edição das portarias pela Secretaria. Isso na parte da educação básica. Também cabe, na parte de educação superior, ao Conselho Estadual de Educação, fazer a normatização e regulação do ensino superior estadual. Nisso, faço uma primeira diferenciação, que é importante de estar na cabeça de todo mundo. Universidades federais e faculdades privadas fazem parte do sistema federal de educação. Obrigada, Felipe. Eu queria entender um pouco isso, porque já esteve sob a competência do Conselho Estadual. Isso. Então, quem acompanha hoje em dia o Ministério da Educação com o Conselho Nacional de Educação, todas as faculdades privadas que funcionam em Minas Gerais e as federais também. Minas Gerais, inclusive, é o Estado com o maior número de universidades federais. Mas nós temos a responsabilidade, que é grande, de regular e fiscalizar o credenciamento das instituições mineiras, instituições estaduais de ensino superior e os cursos modalidades também. Então, as duas maiores são o Eng e o Unimontes, que juntas somam mais de 100 cursos, que é um universo muito grande, com o Eng mais concentrado no sul de Minas e aqui na próxima capital, e a Unimontes, fazendo seus 60 anos, nasceu em Montes Claros, mas pega norte de Minas e em vários outros municípios também. O que nós fazemos? Nós temos a normatização, a norma prevê a contratação de uma equipe de avaliação, que faz uma verificação em loco, acompanha a documentação, instrui o processo, e aí vai para a Secretaria de Educação, que tem a responsabilidade de organizar isso, garantir que o projeto está saneado, que o processo está completo, para enviar o conselho que faz a checagem se a legislação é estadual e a nacional está sendo atendida. Especialmente em cursos de graduação, que nos cursos de pós-graduação é uma fiscalização diferente, que respeita ainda mais a autonomia das universidades também. Mas, respondendo à pergunta direta, deputada Macaé, privadas e de ensino de universidades federais não passam por nós, mas mais de 100 cursos passam por nós e precisam de uma atuação da Secretaria de Educação na coordenação desses trabalhos, especialmente com a UENG Unimontes, também com a Fundação João Pinheiro, que tem um curso de graduação, e com as Academias das Forças de Segurança, Escola de Saúde Pública, Escola Legislativa, Tribunal de Contas, que são cursos de pós-graduação, também tem uma legislação específica a cumprir. E o processo de avaliação? O processo de avaliação da qualidade desses cursos se dá pelas provas nacionais também, eles têm que fazer o ENAD, Exame Nacional, que é instruído para todas as universidades privadas, estaduais, federais. E a qualidade que nós acompanhamos é da formalização legal. Então, se, por exemplo, a matriz curricular está adequada, se o corpo docente tem a formação necessária, se a infraestrutura é adequada, por exemplo, em relação tanto a salas de aula, laboratórios, acessibilidade. E tem um formulário, uma lista de requisitos, acessível também para quem quiser conhecer, ela é descrita na Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 482, mas passa pela Secretaria de Educação também, Macaí. Quem faz isso é... Hoje em dia, a organização dentro da Secretaria de Educação é na Subsecretaria de Ensino Superior, com a proposta agora, fica para a Assessoria de Ensino Superior fazer essa administração também. Queria fazer até um ponto da minha percepção, e acho que trago aqui um comentário que é derivado das discussões lá dentro do Conselho Estadual, entre conselheiros e na nossa interação com as universidades e instituições de ensino superior. É muito importante que isso funcione bem. A gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que os cursos superiores em Minas Gerais sejam todos de qualidade. Na nossa alçada, estão o controle da qualidade dos cursos de ensino superior das instituições estaduais, o ENG e o Unimontes. Eu fico menos preocupado, deputada Macaé, se vai ser a subsecretaria ou a assessoria que vai fazer isso, mas eu fico muito preocupado se vão fazer bem feito, tendo uma equipe lá dedicada para isso, com as competências necessárias, com o tempo necessário, com a formação e orientação, para, junto com as universidades, respeitando a autonomia, mas também tendo um controle e um cuidado de garantir essa qualidade, consigam fazer isso sem dissipar esforços e energia para as outras áreas também. Hoje a equipe colocada é suficiente? A equipe lá está em adaptação nesse cenário de mudança do ano passado para cá. Então, hoje, necessariamente, precisa dizer que não. Passada a reforma administrativa, eles têm que garantir que a equipe seja suficiente. Bom, então, esse ponto aí é um ponto de destaque, não sei se é... Só um minuto. A Universidade Unimontes, ela é sempre aliada ao governo, seguindo as regras, as regulamentações, os decretos, em momento nenhum, fugir disso. Pelo contrário, entender o processo de mudança, para ter esse alinhamento, para continuar esse trabalho de qualidade dentro das graduações e os próximos cursos. Sim. Professor? Quer fazer uso da palavra? Então, a gente tem algumas preocupações em relação a isso, porque a avaliação dos cursos, na verdade, um dos pontos fortes da avaliação dos cursos nas universidades é justamente a qualidade dos cursos, e isso vem da autonomia universitária, das universidades. E o ponto mais discutível da reforma é justamente isso. Hoje nós empacamos naquilo que é a autonomia universitária. Nós temos um conselho universitário, que é o Conselho Superior da Universidade, que rege a autonomia política, administrativa da universidade. Então, a gente precisa dizer, e isso a reforma não toca, a universidade não tem autonomia orçamentária, a autonomia política da universidade é constantemente ferida, constantemente ferida, maculada, por uma intervenção justamente da CEPLAG. Nós empacamos, nós não conseguimos alcançar o governo para as demandas administrativas da universidade, as reitorias têm dificuldade, as reitorias, não estou falando de sindicato, as reitorias têm dificuldade de emplacar processos internos da universidade, que são de competência do Conselho Superior, por conta de memorandos constantes da CEPLAG, pedindo para não realizar. Então, eu volto a dizer, a qualidade dos cursos hoje que são avaliados depende de professores em regime de dedicação exclusiva nas universidades. E nós não podemos hoje encaminhar processos de dedicação exclusiva, porque o Conselho está impedido pela CEPLAG de aprovar regime de dedicação exclusiva. Ou seja, as avaliações dos cursos precisam levar a sério justamente esse critério da autonomia universitária. Isso implica na qualidade dos cursos dos nossos estudantes, e essa defasagem que há nos cursos de graduação e pós-graduação das universidades. Isso a gente precisa considerar de forma bastante contundente no processo da reforma administrativa. Obrigada, professor. Eu quero convidar para a mesa, para compor a mesa, a Denise Romano, que é a presidente dos... Coordenadora-geral... Desculpe, Denise. Coordenadora-geral do CINDIUT. Bom, eu quero passar a palavra agora para o Tólio Lopes, presidente da Aduende. Tólio, está me ouvindo? Sim, vocês me escutam bem? Está ruim o som, Tólio. E agora? Tudo bem? Melhorou. Gente, o Tólio está participando aqui remotamente. Bom dia, Tólio. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite para participarmos da audiência pública. Muito importante para debater a questão da reforma administrativa. Nós, da Aduende, vimos com preocupação esse projeto do governo. Primeiro, é claro que o governo vem cada vez mais rebaixando o ensino superior aqui em Minas Gerais. Primeiro, tínhamos o status aí de secretaria, depois subsecretaria, e agora vamos estar vinculados à secretaria de assuntos educacionais. Eu penso que esse rebaixamento tem um propósito muito claro, acho que a desvalorização do ensino superior em Minas Gerais, principalmente as universidades públicas estaduais. Mas o ponto principal é este que o nosso colega da Unimontes apresenta, a questão da autonomia universitária. Se o governo respeitasse a autonomia universitária, apresentava dentro do projeto uma cláusula muito clara, o respeito à autonomia universitária. De acordo com o artigo 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Infelizmente, nos últimos anos, a UENG, nós temos claro que, por parte da UENG, a autonomia universitária não vem sendo respeitada. Acho que é uma compreensão limitada e equivocada do governo do Estado de Minas Gerais, principalmente do governo Zema, em relação à autonomia universitária. Um grande exemplo foi aprovado no Conselho Universitário da UENG a dedicação exclusiva. Essa pauta da dedicação exclusiva é uma pauta que já foi superada na maioria das universidades públicas brasileiras e aqui na UENG e na Unimontes também, é uma pauta que não avança. O governo insiste em colocar que não avança por causa que Minas atingiu o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. O mesmo governo cujo governador encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, o projeto 415, que aumenta substancialmente o salário do governador. Só para a gente ter uma ideia, o salário do governador, nem 10% do salário do governador corresponde ao vencimento básico dos docentes da UENG e da Unimontes, que recebe os piores salários das universidades públicas do Brasil. Somente uma outra universidade estadual do Mato Grosso que tem um vencimento tão baixo como da UENG e da Unimontes. Nós não avançamos na pauta da recomposição das perdas salariais, não avançamos na pauta da dedicação exclusiva, e o governo não respeita, não respeitou o acordo de greve que nós fizemos em 2016, sanchelado pelo Ministério Público. Manifestar nosso repúdio a essa política do governador de Minas Gerais com a UENG e com a Unimontes. Dizer aqui assim, o que está acontecendo? Na prática, nós dialogamos diretamente com a CEPLAG, porque, infelizmente, por parte da educação, secretaria de educação, subsecretaria, não há um diálogo, tendo em vista que, na prática, a autonomia universitária, principalmente na questão da gestão financeira, na questão administrativa e patrimonial, não vem sendo respeitada. Não adianta falar que respeita, sendo que, na prática, vários mecanismos que o governo vem utilizando, que passam por cima do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, apresentam metas definidas em órgãos do governo, como o COFIN. Então, são pautas que são muito importantes para a gente, acho que precisa de uma valorização maior do ensino superior público em Minas Gerais, que inclui a valorização dos docentes, que inclui também concursos públicos, tanto para docentes, como também para técnico administrativo. A nomeação daqueles que foram aprovados, estão devidamente classificados, estão sendo convocados, estão trabalhando nos seus respectivos cargos e não foram nomeados. Nós lamentamos o tratamento que vem sendo dado com o ensino superior em Minas Gerais, principalmente com a categoria docente, que aqui eu represento, os docentes da UENG. Faço minhas palavras do pessoal da Duny Montes, do representante da Duny Montes, dizer que, se o governo quiser realmente contemplar e respeitar a autonomia universitária, coloque, até no projeto da reforma administrativa, coloque a cláusula correspondente à Constituição Federal, o artigo 207, do respeito à autonomia universitária. Não pode ser apenas palavras e uma compreensão que não é científica, do que significa autonomia universitária, que é um princípio constitucional, que, lamentavelmente, nós não temos esse respeito por parte do governo. E reforçar que nós estamos na luta em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, da universidade popular. E essa luta é tão importante em Minas que as duas universidades, a UENG está presente em boa parte do estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, no Vale do Jequitinhonha. Nós estamos presentes também no sul de Minas, na Zona da Mata, no sudoeste de Minas Gerais, na região metropolitana, assim como a Unimontes. As duas universidades são importantíssimas para o desenvolvimento regional, para a integração regional. E, lamentavelmente, os recursos são insuficientes. Corresponde, no caso da UENG, a 0,4% do orçamento do governo do estado de Minas Gerais. E penso que, no caso da reforma administrativa, falta deixar claro essa questão da autonomia universitária, bem como esse rebaixamento sucessivo causa muita preocupação, ainda mais de um governo que tinha como proposta original a privatização das universidades estaduais mineiras, o que ele percebeu, o governador percebeu, que não era possível, tendo em vista os dispositivos constitucionais. Seguiremos firmes na luta. Essa audiência é muito importante. Nós teremos uma audiência também sobre a questão das nomeações na UENG e reivindicamos, e faremos uma campanha mais intensa em defesa da autonomia universitária, conforme está o dispositivo constitucional do artigo 207 da Constituição Federal. Macaé, é fundamental, tanto da comissão, que nós atentamos para essa pauta da autonomia universitária, universitária sublinhando, e que nós possamos depois discutir com os reitores das nossas universidades, com a própria Secretaria de Planejamento e com o responsável que for designado após a reforma administrativa, para aprofundarmos essa pauta e garantirmos, de fato, essa autonomia que se impacta em várias outras ações dentro da Universidade de Estado de Minas Gerais e na Universidade Estadual de Montes Claros. A UENG, junto com a Duny Montes, respeita muito os trabalhos da Comissão de Educação, da Assembleia Legislativa, e contamos com a comissão para ampliar, aprofundar o diálogo com o governo do Estado de Minas Gerais, que nós possamos avançar nas pautas históricas, que estão emperradas. Nós não avançamos na questão da dedicação exclusiva e também na prorrogação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas. Alguns impactos já foram analisados, alguns impactos são praticamente impacto zero no orçamento do governo, é insignificante. E o governo não vem atendendo a essas demandas que nós já apresentamos em mesa de negociação, tanto para assessoria de relações sindicais, como para a própria secretária da Secretaria de Planejamento. São pautas conhecidas também da Assembleia Legislativa e o governo vem desvalorizando as universidades, principalmente seus servidores públicos. Ponto final, agradeço a oportunidade de participar do debate e espero que fique claro o nosso recado relacionado à autonomia universitária, que deve ser bem compreendida e que deve estar bem definida nessa proposta de reforma administrativa e repudiamos esse rebaixamento sucessivo do ensino superior na estrutura administrativa do governo do Estado de Minas Gerais. Obrigada, Túlio Lopes, presidente da Associação dos Docentes da UENG. E eu vou passar a palavra, já está conosco aqui na mesa, a professora Lavínia Rosa Rodrigues, nossa magnífica reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. e quero registrar a presença do Tiago Torres Costa Pereira, vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Obrigada a vocês pela presença. Bom dia, professora, deputada Macaé. Bom dia, também deputada Lohana. Em nome das duas dirigentes aqui da comissão, cumprimento todos os parlamentares e todas as parlamentares da Assembleia Legislativa que estão aqui participando ou que vão ouvir depois as nossas colocações aqui. E, em nome aqui da mesa, eu escolhi o Diego, representação de Sente, para cumprimentar todas e todos aqui da mesa. Seria muito já esperado que eu usasse o cumprimento para a professora Valéria, minha querida colega de trabalho, dirigente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, do qual eu fui dirigente por mais de 20 anos. Foi mais, não é, Valéria? Então, não é, Lavínia? É muito emocionante estar aqui em uma reunião com pessoas tão queridas. Ao meu lado esquerdo aqui, nosso ex-pró-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, hoje falando em nome do governo. E é muito bom ter a oportunidade, estou aqui também com a nossa pró-reitora de graduação, professora Michelle, pedi a ela para vir aqui nos socorrer, se fosse necessário, nesse debate tão importante da repercussão da reforma administrativa no campo da educação. Claro, nós somos dirigentes de uma autarquia, neste primeiro momento, a reforma administrativa, ela vai fazer menção às autarquias, mas a reforma administrativa decorrente das indiretas, no caso, as autarquias, como as duas universidades, a repercussão virá mais consistentemente através de decreto, como foi da vez anterior. Então, ontem, tivemos aqui o dia inteiro na Assembleia também, legislativa, e eu venho, ontem também tivemos uma reunião do Conselho Universitário, e anunciei que, inclusive, a gente estaria aqui acompanhando esse processo da reforma administrativa, deputada, e uma questão que a gente abre, de fato, para registro, ela vai ao encontro das palavras também do nosso representante, dos trabalhadores do corpo docente, que é a autonomia universitária e a liberdade acadêmica. Um texto que eu escrevi recentemente, porque, talvez, a palavra autonomia, ela é usada em muitos campos. a autonomia da empresa, a autonomia nos transportes, mas a autonomia das universidades, ela foi consagrada pela primeira vez, de forma muito bem consistente, no artigo 207 da Constituição Federal do nosso país, no processo de redemocratização. E a Constituição de Minas, de 89, também repercutiu o direito, este artigo, em que normatiza que as universidades, elas gozam de autonomia. Em face dessa base, e autonomia nos diversos campos, acadêmicos, financeiro, administrativo, em face de uma base conceitual, nós, da nossa gestão, fazemos um balanço que, em todos os diálogos travados com os órgãos governamentais, todos eles, essa questão foi pautada nos liames da autonomia universitária, como condição inerente às atividades de ensino, pesquisa, extensão, e porque a atuação autônoma de uma universidade pública é dimensionada em face do Estado que a financia. Quem financia a Universidade do Estado e a Unimontes é o Estado. Então, o balanço que nós fazemos indica alguns avanços em relação à autonomia administrativa, como o reconhecimento por parte do governo, através, inclusive, de posicionamento da Advocacia-Geral do Estado, de que a autarquia tenha prerrogativa de nomear os cargos comissionados. Nós, naquele decreto que exclui uma série de instituições, tendo esse poder de fazer a nomeação, em consulta feita a Advocacia-Geral do Estado, feita pela própria Secretaria de Governo, essa questão foi consagrada que os dois dirigentes máximos é que têm essa prerrogativa de fazer a nomeação. Entendemos que isso foi um avanço importante, essa compreensão. Mas, na realidade, nós não podemos desconsiderar que existem limitações impostas. já disse aqui o dirigente da Associação Docentes da UENG, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os próprios condicionantes que a gestão precisa observar, especialmente relacionados com os gastos de pessoal. Na realidade atual, não se tem autonomia para a contratação de pessoal sem aprovação do Comitê de Finanças. e é assim para todos os órgãos no Estado. Assim, permanece em pauta o debate sobre a autonomia administrativa e financeira, porque a universidade está sempre dependendo, dependente de governos, não é deste, de todos os governos, e não tem garantido a sua sustentação financeira como política de Estado. Cabe registrar que, nos dois primeiros anos da nossa gestão passada, a universidade teve que se adaptar, não só a universidade, vários órgãos, a severos contingenciamentos de recursos que afetaram as atividades da instituição. Ainda que a lei permita ao executivo adotar política de cortes para equilibrar as finanças, quando o faz em relação à universidade, interfere na sua autonomia financeira. É esta, a finesse desse conceito, dessa interferência. A autonomia plena, então, configura-se como uma condição a ser alcançada. Autonomia. Não estamos falando nem que há um discurso que é soberania. Não, queremos autonomia garantida, melhor ainda, em lei. Ela exige construção de táticas que possam elevar o protagonismo da universidade, ampliar a articulação e a inclusão de projetos da UENG em programas e planos de interesse do governo do estado de Minas, com vista a conquistar uma dotação orçamentária própria. E a gente discutiu isso bem ontem, inclusive, com o meu colega, o reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Nós tínhamos que tentar recuperar uma construção para ter uma emenda à Constituição do estado de forma que as duas universidades tivessem a dotação orçamentária através de um percentual garantida em lei. Nós não temos isso. Então, o nosso compromisso como universidade é de cuidar, lutar diariamente para consolidar os avanços até que alcançados. Mas precisa ser sempre reafirmado. A prática responsável, transparente à lógica norteia a perspectiva futura de uma UEM cada vez mais consolidada, sólida e reconhecida. Mas passa necessariamente para a gente ter coragem de pautar esse debate. Nós já tivemos uma emenda aprovada aqui por esta Casa que foi rejeitada, foi rejeitada, tinha vício de origem porque ela era do Parlamento, o governador da sua época Itamar Franco recorreu ao Supremo e a DIN concedeu a suspensão, considerou aquela emenda como sendo inconstitucional. Mas é isso que a gente espera, que o governo possa abrir essa discussão com as duas universidades, para ter algo mais que a gente diria permanente. mas, em relação especificamente ao ponto que nós somos mencionados nesse projeto de reforma administrativa, a discussão passa exatamente sobre a questão da subsecretaria de ensino superior. Nossa experiência passada da subsecretaria tem avaliações que a gente vê como muito negativas. Principalmente porque as universidades, nesse grande estado de Minas Gerais, elas muitas vezes não são compreendidas como autarquia, que tem dirigente máximo eleito comandato, que tem autonomia garantida na Constituição. Então, vejam vocês, o reitor, a reitora de uma universidade, ela, temos, do ponto de vista do status, exatamente um status equivalente a um secretário de Estado da educação. E, se formos olhar, inclusive, o decreto que estabelece o cerimonial, cerimonial que é seguido por essa casa, pelos municípios, pelas diversas instituições, o cargo de secretário de Estado está quatro níveis abaixo de um cargo de uma reitora ou de um reitor de Estado. Reitor federal, então, é muito mais de universidade federal, ainda está no nível acima. É um decreto antigo, mas é o que está em vigor. Então, essa é uma questão. Para nós, uma subsecretaria ou uma assessoria, ter lá o setor que é o ponto focal para dialogar conosco, principalmente na questão que está aqui do meu lado, que é a questão da regulamentação do recredenciamento das instituições superior de ensino, que tem que ficar bastante claro. Eu não canso de dizer isto e vou deixar gravado aqui, porque a composição do Conselho Estadual de Educação tem que ser repensada e ela tem que ser repensada dando mais espaço para as instituições públicas, inclusive instituições públicas de ensino superior. O ensino superior privado pode estar lá e teria que estar lá também, que contribui, mas é de minoria, mas porque as instituições privadas de ensino elas são vinculadas ao sistema federal de ensino e não ao sistema estadual de ensino. Então, às vezes, passamos por situações bastante críticas no procedimento de avaliação, está aqui a minha pró-reitura de graduação, com a indicação de profissionais que ousaram em determinado momento, nós chegamos até a pensar em fazer registro de assédio moral por ter desconsiderado as condições que acharam lá. Tudo bem, é para avaliar mesmo, mas não tem que ficar falando de forma antiética, antiprofissional e antirepublicana em relação a uma universidade como o WENC, que é uma universidade que está na sua fase de consolidação, embora tenha mais de 30 anos, mas o grande movimento da universidade se dá depois de 2015 com a absorção dos cursos das fundações que fizeram a opção para serem absorvidas pelo WENC. Então, é uma discussão também que passou e a subsecretaria não foi capaz de fazer a mediação, eu diria, necessária, não quero fazer juízo de valor, já disse de alguns acontecimentos que nos deixaram muito constrangidos e constrangidas, não é, professora? Então, a gente entende que a gestão superior de uma universidade tem que ser recebida, tem que ser acolhida pelos secretários de Estado deste Estado de Minas Gerais como representantes de instituições que estão no mesmo nível que estes secretários, no nível de hierarquia. É isso que eu quero dizer. E, do ponto de vista nosso, aqui da UENG, eu acho que da própria Unimontes, depois vamos ouvir, a nossa ideia é essa, a nossa relação é com o secretário de Estado de Educação. Agora, como que isso vai funcionar? Essa é uma questão que já está aí no processo, a gente não viu discutindo internamente que termos uma assessoria de relações de ensino superior, isso aí é uma organização lá, mas eu quero ter o direito de, quando precisar de algo, a minha agenda será marcada com o secretário de Estado de Educação. Então, esse seria o nosso recado, espero que tenha sido bem entendido, nos outros pontos, fica mais difícil de abordar. E, para terminar mesmo, eu fiz também um registro aqui, que o nosso decreto de competência, que repercute o nosso estatuto, que é um decreto também aprovado pelo Conselho Universitário, muito bem mencionado pelo professor Túlio aqui, que a gente recentemente fez uma mudança nele, que estamos aguardando que ele seja transformado em decreto, é que a UENG, nesse decreto de competência, diz assim, a UENG tem como competência planejar, dirigir, executar, controlar, avaliar as ações setoriais a cargo do Estado, que visem a promoção de atividades de ensino, pesquisa e extensão, observadas, políticas formuladas, observadas, políticas formuladas pela Secretaria de Estado de Educação, com muitas atribuições, mas eu vou ler só a última dela, que são dez incisos, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das regiões mineiras. Então, esse decreto de competência, só para deixar registrado aqui, é o de número 48.046, e ele nos traz numa relação, que eu acho que é a relação que tem que ser, com a Secretaria de Estado e Educação. E foi muito bom, nós tínhamos dúvida quando saímos da SECT, SEDEC, e fomos para a educação, mas é muito bom nós estarmos lá, nós temos outros projetos importantes sendo desenvolvidos com a educação, e eu espero que a universidade possa fazer a sua contribuição. Muito obrigada. Obrigada, nossa reitora Lavínia Rosa, acho que você trouxe muitos esclarecimentos, Lavínia, porque nós tínhamos feito aqui um debate antes sobre subsecretaria ou assessoria, se nós estávamos, na verdade, a nossa preocupação era isso, nós estamos perdendo status de subsecretaria para assessoria, e aí a Lavínia chega e diz, não, não é nada disso, nem subsecretaria, nem assessoria, nossa relação é direta com o secretário de Estado da Educação, mas, principalmente, eu acho que a questão de fundo é o princípio da autonomia universitária, pelo menos, a minha compreensão aqui dos aspectos que você trouxe, e nós precisamos ver como vai trabalhar isso no projeto de reforma administrativa, se é que a intenção, não é, gente, objetivamente, é fortalecer as instituições de ensino superior do nosso Estado. Você quer falar? Eu vou, então, gente, passar a palavra para o Diego Carlos Ferreira, diretor executivo da União Nacional dos Estudantes. Bom dia a todos. Primeiramente, eu sou o Diego, atualmente, na diretoria executiva da UNE, represento as universidades públicas, nacionalmente, sou aqui de Minas Gerais, da cidade de Patinga, e sou estudante atualmente de História da Universidade Federal de Viçosa, mas, nessa tarefa nacional, tenho acompanhado aqui o Estado de Minas Gerais, que é o Estado, inclusive, que tem o maior número de universidades públicas, incluindo as universidades estaduais. E tive o prazer de, nessa semana, estar na Unimontes, lá em Montes Claros, fazer uma visita, dialogar um pouco com os estudantes lá. Eu acho que, para começar aqui, eu queria colocar de forma, a forma espantosa que nós, estudantes, recebemos essa PL. Não há diálogo do governo com nenhum setor, não há diálogo com os profissionais do Estado, não há diálogo com os que usufruem das políticas públicas do Estado. O governo, parece que, nos últimos quatro anos, aprendeu muito bem com o Ricardo Salles a passar a boiada. parece que fez um estágio no dia a dia. Nós temos isso de forma concreta aqui. O Estado de Minas Gerais, o governador está passando a boiada em cima da fiscalização das barragens, em cima da educação pública do Estado, seja ela superior ou básica. Nós temos um problema aqui no Estado, hoje, em que nós estamos sendo tratorados pelo governo e as categorias não estão sendo escutadas. e isso é um desmonte do Estado de Minas Gerais. Aqui não se trata de mudança de governo. A reforma administrativa não só fala da estrutura governamental, ela fala da estrutura do Estado de Minas Gerais e do que vai ser daqui para frente. E isso precisa ficar bem claro no debate dessa reforma. E aí, eu fico muito feliz de que o governo tenha escutado as solicitações ontem na ADPU de retirada da subordinação dos conselhos das secretarias, até porque isso fere uma lei federal. Eu acompanho aqui também algumas pautas do Conselho Nacional de Educação e ferir uma lei federal é um problema. Isso, inclusive, me causa estranhamento ter passado na CCJ falando que era constitucional, sendo que fere uma lei federal. eu acho que isso é algo que precisa também termos aqui em mente, mas não esquecer de que o governo estadual tentou fazer isso. Nós não podemos esquecer da tentativa de subordinação dos conselhos durante esse processo. E aí, eu queria tratar aqui um pouco, mais falando do ensino superior, sobre a questão da autonomia. Às vezes, é muito fácil a gente falar que o governo valoriza a autonomia, o governo faz com que as universidades possam, a todo momento, ter espaços de fala aqui dentro. Mas o que a gente percebe é o contrário, porque, como muito bem colocou a Lavínia, como colocou também o representante dos sindicatos aqui dos professores, a autonomia se dá a partir da execução orçamentária das universidades. Esse é um problema que a gente tem tido nos últimos anos em todas as universidades públicas brasileiras. Nós, aqui do Estado de Minas Gerais, precisamos pegar exemplo de outros estados em que a dotação orçamentária é uma emenda constitucional, é uma parte da Constituição, como, por exemplo, a USP, a Unicamp, que são instituições estaduais de excelência, não que as nossas estaduais não sejam, estão se tornando cada vez mais, mas nós precisamos da autonomia financeira para que elas se sobressaiam, porque não adianta falar em autonomia, sendo que a gente não consegue aqui passar processos de dedicação exclusiva de professores para eles exercerem ensino, pesquisa e extensão. Esse pilar das universidades públicas brasileiras garantido em Constituição precisa ser preservado, e isso só se consegue com professores de dedicação exclusiva. como que o professor vai desenvolver um projeto de extensão, que é o diálogo entre a universidade e a comunidade, sendo que ele tem que dar aula em uma instituição privada para conseguir sobreviver, sendo que ele tem que fazer bico para empresas para sobreviver, para conseguir pagar suas contas. Então, nós temos que fazer com que esse impedimento da dedicação exclusiva seja urgentemente redebatido pelo governo. E aí, o que me parece, acompanhando as discussões sobre essa PL, é que o governo quer abrir, de uma forma desenfreada, um processo de mercantilização do ensino aqui no Estado, partindo do princípio de que as instituições privadas da educação básica podem se tornar essas. Então, quem dirá das instituições superiores? Abre brecha. Abre brecha. Nós precisamos ter condições aqui de fazer uma análise crítica dentro desse processo. Não dá para a gente ficar preso só ao texto. Esse texto está passando tão rápido que a gente não consegue identificar quais as armadilhas que tem nele. Uma discussão ontem na DPU, que provavelmente está sendo debatida lá no meio ambiente agora, é a junção de fiscalização e regulamentação das barragens. Para a gente, quando lê, pode ser que é uma coisa pequena, mas e na prática? Como que isso vai funcionar? O que vai sobressair? A deputada Beatriz Serqueira falava isso ontem na DPU. Vai sobressair a fiscalização que vai impedir milhares de mortos no nosso Estado, sendo o Estado que tem o maior número de barragens, ou a regulamentação dessas barragens? Nós precisamos debater quais são as pegadinhas que o governo Zema está colocando para a gente nesse texto. E a forma que ele está passando, de forma acelerada, não nos permite isso. Não nos permite isso. E aí, dentro desse processo, entra essa discussão do subsecretaria, assessoria, diálogo direto, essa confusão toda que entra nessa pegadinha. se hoje já não funciona a subsecretaria por causa de uma reforma recente, a subsecretaria ainda está se adaptando, e aí, como disse aqui, a falta de promoção de políticas públicas, e aí, inclusive, se há falta de promoção de política pública dentro da subsecretaria, da execução pela subsecretaria, é porque existe um problema, então. E aí temos que identificar a raiz desse problema. É orçamentário? É competência? É capacidade? É falta de diálogo? Porque quem está dialogando com as universidades aqui? Porque a gente, como estudante, estamos com a nossa permanência dentro da universidade precarizada. Isso é um fato. Nós não temos uma política estadual aqui de assistência e permanência estudantil, de forma robusta. E, para isso, precisa de orçamento. E aí, se vai ser assessoria, subsecretaria ou tratamento direto com o secretário, para mim, tanto faz também. mas eu quero que seja garantida a permanência dos estudantes dentro das universidades estaduais e que esses estudantes tenham a possibilidade de entrar na universidade, realizar ensino, pesquisa e extensão com bolsa. Porque é assim que tem que funcionar. O estudante que precisa trabalhar durante o dia e chegar à noite dentro da universidade e chega cansado para isso, para fazer os seus cursos, a gente sabe como a formação desse estudante acaba sendo precarizada. eu falo porque sou estudante de licenciatura. Os meus colegas de turma, eu tenho uma colega de turma específica que trabalha como diarista de dia e chega à noite. E ela fala que sente falta do processo de formação de extensão, de pesquisa, que é um pilar da universidade. E ela não tem acesso a isso porque a universidade não tem bolso suficiente. Uma estudante cotista. Então, nós aqui precisamos entender que partir do processo de uma reforma administrativa é também discutir o acesso e a permanência nas instituições públicas do Estado. Então, espero que o governo dê uma freada nesse processo e que escute os setores da sociedade. Porque não é possível que todo mundo se colocando contra o projeto, somente uma ala do governo está se colocando a favor, o governo não vai parar para discutir e debater. E nós aqui, se depender dos estudantes mineiros, podem ter certeza que esse projeto vai ser barrado. Muito obrigado. Obrigada, Diego. Gente, eu vou passar a presidência dos trabalhos para a deputada Lohana. É o seguinte, a gente está com muitos trabalhos aqui, com comitantes. Vou pedir licença a vocês. A Lohana continua presidindo os trabalhos. Daqui a pouco a gente retoma. Está bom? Eu não sei se a minha... Eu pedi a Michele para me antecipar hoje e eu não vou poder ficar depois de meio-dia, não. Gente, eu já estou anunciando aqui, para não ficar indelicado, tem um compromisso na cidade administrativa às 13h30. Lavine, você já está acostumando que as nossas audiências aqui vão até 4h da tarde. Vocês sabem que é assim. Ontem acabou 6h. Foi certo. Já estou antecipando. Não, senão a gente... Não, eu tenho... Bom, gente, seguindo a lógica que a gente estava falando do ensino superior, eu pensei em nós voltarmos para a educação básica e passar a palavra para a Maria Mirtes. A Maria Mirtes está participando de forma remota e eu tenho certeza que ela é presidente do Consfundeb, está representando o Marcelo... Vice-presidente do Consfundeb, está representando o Marcelo Wagner, que é o presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Estado de Minas, que é o nosso Consfundeb. Então, Maria Mirtes, está conseguindo ouvir a gente direitinho? Sim, bom dia a todos. vocês me ouvem? Bom dia, sim. Sim. Agradecer, né, ao convite da comissão para o Conselho, ao Consfundeb. Quero cumprimentar a mesa na pessoa, aos deputados presentes e os que estão fazendo a luta, o enfrentamento necessário na pessoa da deputada Lohane. Cumprimentar os trabalhadores em educação e trabalhadoras na pessoa da coordenadora Denise Romano e cumprimentar a nossa juventude, os nossos estudantes na pessoa do Diego. Cito muito orgulho de ver essa juventude tão combativa entre os seus direitos. Fiquei feliz em saber que a DPU retirou, manteve o processo de autonomia do Conselho do Consfundeb e do CAE. Eu vou fazer leitura do Conselho e qual que é a função dele. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Valorização dos Profissionais de Educação é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e aplicação dos recursos do fundo no âmbito estadual. E, diante do que foi lido anteriormente, eu fiquei preocupada tentando compreender qual que era o objetivo do governo encaminhar o PL com essa proposta de subordinar o Consfundeb à Secretaria de Educação. Nós sabemos que todos os conselheiros do Consfundeb valem ressaltar isso que nós fazemos um trabalho que não é remunerado. nós estamos aqui por compromisso, por comprometimento e envolvimento com a educação pública. A importância que é esse fundo para a educação pública. E todos os governos do PSDB, do PT, o próprio Novo no primeiro mandato, manteve seguindo a proposta do Fundeb, que seria de competência da Secretaria, mas não vinculando de forma administrativamente, subordinado administrativamente. Mas isso já já vencido, já era vencido já. Então, eu vou ficar, eu vou falar de uma situação que aconteceu. 2020, nós tínhamos, a maioria dos conselheiros tínhamos como entendimento e seguindo a própria legislação do Fundeb e a orientação do FND, nós solicitamos que o conselho fosse criado via legislação. No entanto, o governo se opôs, ele justificou dizendo que não tínhamos tempo hábil, que era urgente que fosse criado o conselho e foi feito via decreto. E mesmo sem subordinação, em 2020, o governo não, digamos que respeitou a autonomia do conselho. E aí foi feito, foi constituído o conselho via decreto. E a gente percebe que com esse decreto é possível que o governo sem diálogo, sem transparência, ele faça essas alterações no conselho. No conselho. A proposta que foi enviada e que nós já conseguimos vencer uma parte dela, mas traz um outro prejuízo muito grande para os conselheiros, para o conselho do Fundeb, que é a questão da fiscalização e aplicação dos recursos. Porque, com a criação das OSCIPs, a proposta do governo é fazer com que as escolas, nas localidades onde o Estado não conseguiu municipalizar através do prato de mãos dadas, o governo pode, provavelmente, fará uma parceria com essas OSCIPs, com essas organizações, e provavelmente passará recursos do fundo para essas organizações. Qual que será a dificuldade para os conselheiros do conselho fiscalizar a aplicação dos recursos? No último trimestre, nós tivemos uma situação de um recurso que foi repassado para a Fundação Elenante Poff, que foi uma defesa que o sindicato fez em relação ao pagamento do rateio do Fundeb. E o recurso, ele foi aplicado, foi usado para pagar uma clínica que atendia toda a comunidade, uma clínica psicológica. Nós só identificamos esse pagamento indevido porque a Fundação Elenante Poff é uma instituição pública e traz com tanta transparência a aplicação desse recurso, porque se esse não fosse, nós não saberíamos dessa aplicação desse recurso de forma inadequada. Então, como que nós vamos, como que o conselho, o conselho, poderá fazer com que o governo ou essas próprias associações, organizações, como que elas apresentem a destinação da aplicação desse recurso? Como que nós vamos fiscalizar isso? Então, a gente vê o ataque, mais uma vez, do ataque ao governo de estado de educação, educação básica, porque o fundo ele é essencial, o Fundeb é fundamental e nós sabemos, nós que somos trabalhadores, nós que temos filhos nas escolas públicas, sabemos quanto que esse fundo é fundamental. E o que, como essa possibilidade de trazer as OSCIPs para gerenciar as escolas nas localidades nas quais o governo não conseguiu municipalizar através do Prato de Mãos Dadas, nós sabemos que com as OSCIPs essas parcerias acontecerão e possibilitará que o recurso do Fundeb seja destinado para essas instituições. Isso não tem nenhum impedimento, gente. O nosso impedimento, a dificuldade que o Conselho percebe é a impossibilidade de fiscalizar a aplicação do recurso público. Desde o início do Prato de Mãos Dadas, nós temos em torno hoje, em torno de 2 bilhões de reais que foram destinados ao Prato de Mãos Dadas. Nós temos que foi o percentual das matrículas, que era obrigatório, repasso o recurso das matrículas obrigatórias, então, assim, mais aproximadamente 1 bilhão de reais e o destinado e as das... Esqueci o nome agora, depois eu só vou falar. Então, assim, nós precisamos de compreender o que está acontecendo, por que é esse objetivo do governo de encaminhar para essa casa e a gente está vendo aí a dificuldade que as nossas deputadas estão tendo em fazer o enfrentamento lá, porque, como foi dito pelo Diego, passou pela CCJ, se não fosse a DPU, nós teríamos estaríamos discutindo aqui a autonomia dos conselhos, um conselho que tenha a obrigação de fiscalizar, a função social de fiscalizar e com a... com essa... com essa possibilidade, com a criação do... do conselho através de decreto, isso pode possibilitar que o governo, em qualquer tempo, ele possa fazer uma alteração sem fazer nenhuma discussão com o conselho. Nós queríamos que o conselho fosse... fosse... instituído de forma através de uma legislação em 2020. Isso não aconteceu. Por isso que o governo apresenta uma proposta sem nenhum debate com os conselheiros para trazer essa... essa criação de OSCIPs para... para a educação básica, né? Educação pública. Nós percebemos que na... durante a criação do... do conselho através do decreto, nós tínhamos aumentado o número de membros participantes do conselho, que seria o homem da sociedade civil, as escolas... representantes das escolas quilombolas, indígenas e das escolas do campo. Como foi um processo por decreto, o conselho não teve nenhuma participação, não foi feito nenhum diálogo conosco para tornar de forma transparente e ampla, né? A divulgação dos editais para que esses novos membros fossem inseridos no conselho. E durante reuniões do conselho, foi colocado que... foi dito, né? Foi dito que já estava sendo algumas... feito algumas conversas com algumas pessoas, algumas instituições que iriam compor o conselho. Ou seja, foi edital? Foi edital, mas se tivesse feito um debate conosco, que era a proposta do conselho, nós queríamos compreender como que seria, quais seriam as regras para as instituições participarem dessas... desse chamamento público, né? De divulgação ampla, e isso não aconteceu. Então, assim, a gente percebe que na nossa concepção, na nossa concepção, o conselho tem que ser criado via legislação, e aí, Lohane, eu devolvo para vocês, acho que vale a pena, vale a pena, como é um conselho que não gera nenhuma despesa para o Estado, vale a pena a Assembleia elaborar um projeto para a criação do Conselho do Consumdeb no Estado de Minas Gerais. A gente faz um debate amplo, porque todos nós fomos conselheiros e sabemos qual é o papel social do conselho, mas isso tem que ser debatido com a sociedade, para saber quem são as pessoas que podem compor o conselho, qual é o papel social, o que nós nos reunimos periodicamente. A única função, a única função que a secretaria tem, que é uma obrigação, é de garantir que nós tenhamos uma estrutura mínima para realizar as nossas reuniões. E aí, qual é o papel dela? Disponibiliza pessoas, disponibiliza o local e nos concede diárias para que a gente possa deslocar das nossas cidades, nas quais nós decidimos, para as realizações das reuniões ordinárias. Nós temos reuniões extraordinárias quando necessário e nós temos toda a disponibilidade de estar presente nas reuniões ordinárias e extraordinárias quando necessárias. Então, o papel e sem receber nenhuma remuneração por isso. Então, assim, quem está no conselho está, porque ele acredita que é fiscalizando a aplicação, a destinação dos recursos públicos na educação básica, que nós vamos ter realmente uma verdadeira transformação do nosso, do ser humano, das pessoas. E, através daí, elas vão transformar a sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, acho que vale a pena, Pio Lohane, fazer essa criação do conselho através de uma legislação debatida amplamente nessa casa. Nessa casa, né? E, assim, o prejuízo, o prejuízo para a educação com as OSCIPs é porque nós não teremos possibilidade alguma de fiscalizar a destinação, a aplicação dos recursos do Fundeb na educação. Porque nós vamos ter condições nenhum de obrigar o Estado ou as OSCIPs, né? Ou a OSCIP a trazer, a disponibilizar a aplicação desse recurso. Então, isso nos traz impossibilidade de cumprir o nosso papel social para o qual nós fomos eleitos nas nossas representativas. Porque eu estou aqui representando trabalhadores em educação, eu não estou aqui por mim mesma. Então, cada pessoa que está lá representando, ela está representando uma instituição. Nós temos no Conselho de Alimentação Escolar representação das escolas quilombolas e das escolas indígenas. Então, são instituições que representam essas instituições, as escolas quilombolas, indígenas e do campo. Então, assim, a gente precisa ter esse debate, essa divulgação ampla para que seja um conselho que tenha, ele já foi dito inúmeras vezes pelo atual presidente, né? Que o conselho do Conselho Sundeb de Minas é um conselho que tem referência nacionalmente pela sua atuação e pelo seu compromisso com os recursos públicos. Já foi dito, assim, em outras reuniões que nós somos referência nacional. Então, o que o governo queria era exatamente tirar essa autonomia, tirar essa identidade, né? Esse compromisso que o conselho tem em fazer a fiscalização e a aplicação da deixação dos recursos públicos. Então, assim, a gente precisa procurar compreender o verdadeiro objetivo do governo encaminhar uma proposta sem fazer debate, sem discutir com as universidades, né? Eu fico, eu sou aluna da UENG, eu fico muito triste quando eu ouço toda essa fala de autonomia, né? Porque nós estamos em pleno século XXI, né, gente? E a gente vê que os, o governo, ele tem a intenção de colocar a gestão dele com o projeto que ele tem para o Estado, para o povo. E que Estado é esse? É ser em escola pública, de qualidade, lá que gratuito que nós queremos? Porque é essa educação que nós precisamos. Então, nós precisamos de compreender o porquê que o Estado encaminha um projeto desse, que traga impactos que serão irreversíveis para a educação pública e esse projeto tem essa urgência em tramitar nessa Casa. Então, eu espero que realmente essa Casa faça um debate com muita seriedade, que eu sei que vocês, todos que estão aí são sérios, né? Vocês foram eleitos no povo dos municípios, da cidade, todo o Estado brasileiro, todo o Estado mineiro. Então, assim, que essa Casa tenha, assim, essa responsabilidade de não permitir, não permitir que isso aconteça no Estado de Minas Gerais. Maria Mirtz, muito obrigada pela sua fala, a sua sugestão legislativa, com certeza, a gente vai discutir enquanto comissão, já até mandei aqui no grupo de WhatsApp para os outros deputados e deputadas, e eu queria só saber do Fernando, Fernando, você prefere ir respondendo os questionamentos que foram feitos pelas pessoas que falaram, ou você prefere juntar tudo e falar o final? porque a Maria Mirtz, por exemplo, eu sinto que ela trouxe, junto ao que o Diego falou, uma pauta muito importante, que é a questão das organizações sociais, das OSCIPs e das brechas perigosas que a reforma administrativa traz e como que isso pode entrar na educação. Por quê? Maria Mirtz falou sobre a questão de que as cidades em que não foi municipalizado, o governo está tentando, Divinópolis, por exemplo, que é a minha cidade de onde eu venho, eu fui presidenta da Comissão de Educação lá, nós barramos a municipalização na cidade, mas a gente percebe que essa perspectiva, gente, para quem não leu a reforma toda ainda, no artigo 137, abre a permissão de que não havendo, não precisa ter seleção pública mais quando algum projeto for receber para uma organização social, uma emenda parlamentar para executar todo o objeto desse projeto. E a gente percebe que tem um risco, por exemplo, de ser usado para uma expansão do projeto SOMAR, e a gente continuar nesse processo de privatização da educação, que é um plano do governo, e isso está dito, inclusive, no plano de governo de 2018, então, a gente não está falando nada diferente do que o próprio governo já falou. Então, eu queria saber se você pretende responder um a um, porque a Maria Mice, por exemplo, me contempla em vários questionamentos dela, junto com o que o Diego falou também, ou se você prefere juntar tudo. Então, você já tem respostas para dar. Beleza. Nossa presidenta voltou, vou retomar para o meu lugar. Deputado Lohan, eu prefiro fazer uma a uma, até porque tiveram outros questionamentos, inclusive, do representante de SENTE, então, eu prefiro fazer ponto a ponto. e aí eu vou ser bem objetivo na resposta, pelo que eu já estou calejado aqui de comissão de educação, em relação à questão do que é colocado na reforma, a reforma, ela coloca para OSCIPs e OS, e aí eu só quero deixar elucidado que o projeto SOMAR, ele não é executado via legislação de OSCIP ou OSC, e sim pela legislação de Emirosc. Então, uma coisa não concatena com a outra, a forma de execução do projeto é via Emirosc e não via OSCIP e OSC, então, tem essa diferenciação. A legislação é outra, então, uma coisa não está vinculada com a outra, como eu já sabia que essa pergunta poderia surgir, eu fiz questão de estudar e a vantagem é que o estudo foi rápido, porque uma legislação, são legislações diferentes que são abarcadas, não sei se fiz contentar aí por o fato de serem legislações diferentes, então, o que está sendo tratado aqui na reforma é a respeito da legislação de OSCIP e OSC, e o projeto SOMAR é feito pela legislação de Emirosc, então, são legislações distintas. e aí eu queria voltar aqui para a discussão com o Diego a respeito das universidades e até um pouco complementar a fala da professora Lavinia, reitora, é difícil falar, magnífica reitora, a partir do momento que um dia eu só tratei de professor, nem professora Lavinia, normalmente Lavinia, mas aqui essa formalidade não me permite. E aí eu vou colocar a respeito da autonomia, e aí eu acho que eu já tive lugar de fala do lado de cá e estou com lugar de fala hoje do ponto de vista da Secretaria de Educação, não da universidade. E a ideia realmente, acho que o professor Lavinia, o Diego também colocou, não importa se é uma subsecretaria, se é uma assessoria, ou até mesmo se não há a estrutura. O grande ponto é se esse diálogo vai ser aberto. E aí eu vou falar tanto quanto o Eng Unimontes nesse novo mandato do governador, a professora Lavinia ontem foi recebida pelo vice-governador, o professor Wagner também já foi recebido pelo vice-governador, ambos já foram recebidos pelo secretário Igor, secretário de Estado de Educação. Hoje a gente tem uma vacância de uma pessoa na subsecretaria de Ensino Superior, quem está respondendo é a Ana, nossa chefe de gabinete. Então, eu acho que fica elucidado que, independente da estrutura que está posta aí, o contato é direto com a Secretaria de Estado de Educação, com o secretário de Educação. E aí eu falo muito em nome do próprio secretário Igor, que, desde que assumiu, é um ponto que ele coloca que ele quer é ter essa proximidade com as universidades estaduais. Então, ele faz questão dele mesmo fazer esse atendimento. Normalmente, as articulações que a gente tem ocorrem a nível de pró-reitores, atualmente com a subsecretaria, mas o Igor, e aí é um compromisso que eu faço aqui da solicitação da professora Lavínia, é a agenda das universidades, dos reitores, será marcada com o secretário de Estado de Educação. Isso aí é um compromisso público que eu faço aqui. Caso a agenda seja urgente e, por algum motivo, a agenda do secretário não dê para encaixar a demanda, aí sim a gente coloca para ser atendido ou pela secretária de Estado adjunta ou pela chefia de gabinete. Mas os reitores serão recebidos pelo secretário de Estado de Educação. Isso é um compromisso público que eu faço aqui em nome do secretário e atendo ao pedido aqui. Leve isso, Luciana, ao professor Wagner, por favor. Em relação, eu acho que a palavra da professora Lavínia é muito boa, de autonomia plena. Eu acho que a gente não está discutindo autonomia plena e aí eu vou colocar dois pontos aqui do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista de pessoal. Do ponto de vista de pessoal, a gente sabe que todo o Estado como um todo ele perpassa pelo Comitê de Orçamento e Finanças, que é composto pela Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Governo e Secretário-Geral. Então, todas as questões de pessoal vão passar pelo COFIM de forma geral, até porque o Estado se encontra desde setembro de 2015 impedido de fazer contratações ou limitado de alguma forma com despesas de pessoal desde setembro de 2015 e o Comitê de Orçamento e Finanças sempre foi um instrumento utilizado desde, salvo me engano, 2003. Esse comitê que faz essas discussões vem sendo constantemente utilizado para essas discussões e agora, principalmente pós-setembro de 2015, esse comitê acaba ganhando uma notoriedade maior, visto que a gente tem que tratar da despesa de pessoal do Estado como um todo. E aí, o que o professor Lavinia fala sobre a Secretaria de Planejamento e Gestão é que a Secretaria de Planejamento e Gestão tem como competência coordenar todo o processo de Gestão de Pessoal por meio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas. Então, acaba que a área técnica que subsidia o Comitê de Orçamento e Finanças é a Subsecretaria de Gestão de Pessoas que está na Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, quando a gente fala de concurso, necessidade pessoal, necessidade de contratação de forma geral, a gente acaba perpassando... A gente hoje, vamos dizer assim, por mais que a gente tenha essa dependência, vou utilizar esse nome que a gente utilizou, essa dependência da Secretaria de Planejamento e Gestão, nós temos uma dependência legal muito maior que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente achou que ia durar um ano, dois, e nós já estamos perpassando oito anos de... Vamos passar agora oito anos de Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente também já não vê a hora de sair disso. Em relação à autonomia, plena, do ponto de vista orçamentário, e eu acho que esse é válido, eu acho que sim, é uma discussão válida, o secretário de Estado de Educação está à disposição para fazer essa discussão junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, mas só para a gente fazer a discussão da valorização, a gente passou os dois primeiros anos do primeiro mandato do governador Romeu Zema de restrição, mas a UENG passou, de 2018, de um orçamento de aproximadamente 186 milhões para um orçamento de 464 milhões, então, um incremento de 150% no orçamento, e a Unimontes passou de um orçamento de 316 milhões para 434 milhões, um aumento de mais de 50% de orçamento, então, as duas universidades hoje têm um orçamento muito similar, e esse incremento se deu basicamente em investimentos de custeio, basicamente em despesas de custeio e investimento, dado que a gente está com o NERIT de responsabilidade fiscal colocada aí, a maioria do recurso foi para isso e não para a despesa pessoal, que a gente tem essa limitação, então, há investimento em um ponto importante de infraestrutura, que eu acho que é fundamental para a permanência tanto do estudante quanto para a permanência do docente. Do ponto de vista estudantil, de permanência estudantil, no ano passado, não vou me recordar aqui a data sabiamente, houve um reajuste das bolsas de assistência estudantil, que é um decreto do governador de 2018, ano passado houve um reajuste de 25% de todas as bolsas de assistência estudantil do Estado e, mais do que isso, não houve diminuição de bolsa para ter o aumento do reajuste. Ou seja, a gente continua distribuindo muitas bolsas e aí eu não sei especificar se seria o mesmo quantitativo anteriormente, mas houve um aumento do valor a ser pago das bolsas que podem acumular. Para além das bolsas de assistência estudantil, que são bolsas de permanência, a gente tem bolsas de ensino-pesquisa, monitoria, acaba sendo ensino, ensino-pesquisa e extensão também, a gente tem bolsas nesse sentido, e essas bolsas também foram reajustadas, visto que, tanto na UENG quanto na Unimonts, essas bolsas acompanham a tabela da FAPEMIG de bolsas, que também foi reajustada. Se não me engano, o último reajuste foi agora 40%. Então, a gente está em alguma coisa como 40% o último reajuste, e também a gente não pode dizer que a quantidade de bolsas se mantém. Então, há um incremento de orçamento para fazer isso. Isso tudo, a gente fala de permanência estudantil, que é fundamental. Então, a permanência estudantil não se faz apenas com bolsas de permanência estudantil, mas a permanência estudantil e a fase do Diego aqui também colocou muito bem posta é quais são as ações de ensino, pesquisa e extensão para além da assistência estudantil. Então, a gente tem bolsas de pesquisa e extensão para os alunos tanto da UENG e da Unimontes fazerem. Então, acho que isso é bem posto aqui. E aí, só para poder finalizar, quando a professora Lavinia solicitou a agenda, a partir do momento que eu tenho uma assessoria e não uma subsecretaria, a assessoria está dentro do gabinete do secretário. A subsecretaria está fora do gabinete do secretário. Então, vai se tratar diretamente com o secretário de Estado de Educação. E aí o ponto é, exatamente porque a gente tem atividades para além da atividade de relação institucional, mas sim da atividade de realmente condução do processo, principalmente de credenciamento, recredenciamento, avaliação e reavaliação dos cursos, a gente depende de uma estrutura para que faça isso rodar de alguma forma. E o que a gente espera, na realidade, é um pouco do que o Felipe Michel colocou aqui, que seria, hoje a estrutura não diria que esteja suficiente, mas a gente tem que melhorar os fluxos. E aí eu posso dizer que eu venho acompanhando de perto, principalmente da UENC, que está passando por um processo de credenciamento, desse diálogo, recredenciamento, desse diálogo aberto que a gente está tendo, tanto junto ao Conselho, quanto na Secretaria, para melhorar os processos que hoje estão colocados de uma forma geral. Então, seriam esses meus pontos, abarcando as falas do Diego, da professora Lavínia e da Mites. Obrigado. Muito bem. Professora Lavínia, eu fico com uma preocupação grande, sabe? Porque nós tivemos uma outra audiência aqui da FUCAM, tem uma série de atribuições da FUCAM que também está indo para o gabinete do secretário. Então, me parece que o secretário vai fazer de um tudo. Além disso, além disso, não. Você imagina só o número de escolas de educação básica, apesar de que estão fechando muitas. Vou passar a palavra, então, para a Kellen Cristina Silva, que é professora da Escola Estadual São Francisco de Assis, em Divinópolis. Olá, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer por ter sido convidada para estar falando aqui hoje, nesse momento tão importante. Antes de eu começar a fazer as minhas considerações, eu gostaria de falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a minha vivência, porque, nos últimos anos, eu fui tanto professora quanto aluna. Eu sou professora, como diz a Macaé, do ensino básico, que eu sou professora de sexto, sétimos anos, e sou doutora também pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu tenho bastante orgulho de dizer que eu sou uma doutora na sala de aula básica, apesar do Estado não me remunerar como eu deveria e querer acabar com o plano de carreira, nossos professores, retirando o doutorado. Eu sei que isso deu pano para a manga, que a gente já voltou atrás, mas, como o Diego, aqui do meu lado, falou muito bem, são as intenções que a gente tem que estar sempre falando. A gente não pode deixar passar isso, porque o inimigo usa forças que oprimem, como dizem os meus alunos que gostam de cantar. Então, com um simples rebuscamento de palavras, a gente pode passar, sim, a boiada. Então, eu gostaria de estar falando sobre isso, ressaltando essa minha formação, ressaltando que, na escola pública de base, nós temos profissionais tão capacitados quanto um título de doutorado e nossa remuneração não condiz. Isso a gente tem que estar sempre falando, porque o que eu vi com essa reforma administrativa é o quê? A gente tem um histórico, em Minas Gerais, de várias reformas. Isso não é prerrogativa só do último governo, e eu acho que isso tem que ficar bem claro nisso. Porque o buraco é sempre cavado de forma mais profunda. E parece que o governo Zema resolveu parar de cavar esse buraco, mas não para melhorar a educação, para jogar o apadical, para a gente acabar sendo enterrado de vez nesse processo. Estou falando aqui porque a gente está vendo muito debate sobre a educação superior, que é extremamente importante. Mas meus companheiros que dão aula no ensino superior vão poder relatar para a gente os déficits que estão chegando, os alunos que estão chegando para se formar no ensino superior. A pandemia piorou isso muito mais, mas o Estado tem que garantir a presença, a permanência, um ensino público, gratuito e de qualidade para todos, independente do local, independente de quem está gerindo isso. Isso é muito importante. Então, quando a gente lê essa reforma administrativa, a gente percebe que desde de muitos anos... Eu sou historiadora, eu gosto de fazer contextualização, gente, acho que isso é importante. Desde a década de 90, a gente vem sendo retirados direitos, direitos, e a gente vem tendo um sucateamento da educação, mas nada bateu esse governo. Então, a gente está vendo essa desvalorização, essa abertura para a presença das OS e OSCIPs e isso é extremamente preocupante. Uma pauta que me chamou bastante atenção aqui também é a questão que foi debatida sobre a autonomia, a autonomia universitária. Gente, a autonomia universitária é extremamente importante, mas e a autonomia das escolas básicas? Hoje, nós, como professores, não temos autonomia para trocar alunos de sala. O diretor não tem autonomia para receber alunos. O que está acontecendo? O ensino básico está virando números. Melhor educação, vamos colocar num gráfico. Sabe, gente, a educação não trata de números, a gente trata de pessoas. Então, o que eu vejo muito a partir da leitura dessa reforma administrativa é o reflexo ideológico do governo. E o que acontece? O debate ideológico, ideologia... Não, gente. Quando a gente administra a coisa pública, algumas convicções pessoais que a gente tem, elas têm que ficar para trás, porque não é sobre nós, não é sobre o que a gente pensa, é sobre o que as pessoas precisam. O Estado não é o rei, o rei só, o Estado sou eu. Não, o Estado somos nós. Então, é preciso haver um debate sobre essas reformas. E essas reformas estão passando um caráter minarquista do governo. O que isso quer dizer? Esse governo é totalmente um governo que é um Estado mínimo. Estado mínimo para quem? Como o Túlio muito bem pontuou, os salários do governador não é mínimo, mas o meu é. O meu, que sou o mestre, a doutora, e dou aula na escola pública. Obrigada, gente. Mas era uma coisa que eu não queria estar falando aqui nesse momento, infelizmente, porque uma coisa reflete a outra. Vamos investir em infraestrutura. A gente ficou um bom tempo aqui num debate, que é um debate sobre status, subsecretaria, assessoria. Gente, a gente trata de pessoas, a gente trata de conhecimento. Se não é a universidade, tanto estadual quanto federal, a gente não tem ciência nesse Brasil. Se não for a educação básica, não tem ciência no Brasil, porque o professor universitário vai perder tempo ensinando o básico? Não vai. E aí a gente começa a ver vários problemas que surgem, que eu não vou entrar nesse assunto, mas quem está em sala de aula sabe do que eu estou falando. A gente sabe muito bem do que a gente está falando. Então, esse Estado mínimo é muito preocupante. A gente veio de uma pandemia que mostrou que o Estado mínimo não resolve, ele não dá conta. Ele não dá conta. Nós precisamos, sim, de reforma. Ninguém aqui é contra a reforma, até porque o mundo muda, as pessoas mudam, as demandas mudam, e nós precisamos mudar. Mas certas mudanças, elas precisam ser debatidas, amplamente debatidas. é o caso, como a deputada Lohana e a deputada Macaé citaram aqui, o caso da Fucam. Por que tirar essa autonomia da Fucam e jogar ela para a Secretaria de Estado, que já tem que lidar, como a própria deputada Macaé falou, com as escolas bases? A quem interessa a administração dos prédios públicos? São, se não me engano, oito escolas, sete fazendas. Para onde vai isso? A gente vai poder deslocar pessoal, a gente vai poder mudar a forma como se lida isso? Vai, e aí? Não tem definição. Não acontece. Então, gente, o desejo oculto do PL para a educação é justamente uma ausência de regulamentação e padronização do ensino atrelada às especificidades da região de cada estado. Sabe por quê? Porque a escola precisa, sim, gerir uma educação que seja igual para todos. A gente está falando do estado. O estado tem que ser para todos. Mas nós não podemos negar as especificidades de cada local, as especificidades de cada região. O caso da Fucam é claro nisso. Ela atende as pessoas de vulnerabilidade. Será que a mudança que querem trazer, que vão trazer leveza ao estado, vai trazer realmente melhorias para as pessoas que são atendidas? Então, acho que, assim, a gente quer um estado leve, que não seja pesado, que não seja burocrático. Mas, gente, na coisa pública não é assim. Se você quer leveza, vai fazer um pilates. Não é assim que a coisa trata. A coisa pública não é leveza. A coisa pública não é leveza. A gente precisa ter essa consciência. E, na leitura da PL, é o que eu quero te falar aqui novamente, ela deixa brechas perigosíssimas. A minha preocupação, enquanto professora da escola básica, é justamente ela acabar nas mãos da iniciativa privada. É um caminho. Está se abrindo essa brecha. Está se abrindo essa brecha. E, quando a gente fala de estrutura, melhorar essa estrutura, vejam só. A educação é maravilhosa, porque, às vezes, o professor não precisa de muito para ensinar. Mas o professor precisa ser bem informado. Ele precisa ter uma qualidade. Ele não precisa ter uma sala como essa, informatizada, maravilhosa. Mas ele precisa ter formação. Então, ele precisa ser qualificado. Não adianta nada você ter uma escola linda, maravilhosa, estruturada, com um profissional sucateado ali. Então, é isso. São esses pontos que me chamam muita atenção. Até porque algumas coisas que eu tinha anotado aqui já foram debatidas, principalmente essa questão da autonomia. Só que eu quero chamar a atenção justamente para essa possibilidade de realização de políticas públicas via OS e OSCIPs, que, ao contrário das entidades públicas, não precisarão, pelos termos do PL, prestar contas de suas atividades ao Tribunal de Contas do Estado e à própria Assembleia. A gente está vendo o que está acontecendo na França. Passar por cima do desejo da população um dia pode dar muito ruim. E, às vezes, não dá ruim no Brasil porque a educação é sucateada. Talvez isso seja um projeto de Estado. Porque, como eu disse, não é de hoje, apesar da PADICAL estar vindo. Então, eu queria expor essas questões, falar um pouco dessa realidade e dar vários dados. Mas eu vou me limitar a uma pergunta. É esse o momento de tornar mais leve, mais simples, além de menor, o Estado de Minas? Porque essa é a impressão que a gente tem lendo o PL. Esse não seria o momento de pensar em reforçar o papel do Estado na educação pública feita no Estado? Não seria a hora de fazer aquilo para o qual existe fundamentalmente o Estado? Atuar em benefício da justiça social e dos que mais necessitam, cumprindo o Pacto Constitucional de 1988? Em vez disso, o que nos propõe o PL 358, bem como outros PLs do governador e do governo, como o 359, que liquida a Fundação Caio Martins, e o 406, que extingue cargos em massa da educação básica para reforçar o ensino militar, que nem é mais pauta do governo federal? E cabe ressaltar aqui que eu não estou falando mal do ensino militar, que ele é ótimo, muito bom, muito qualificado, os altos índices. Mas, se a gente parar para pensar, há uma diferença salarial entre os salários dos professores da escola pública básica e dos professores das escolas militares. Se o Estado é para todo mundo, por que os nossos salários são diferentes? Por que, se o Estado é para todo mundo, eu não recebo a minha titulação de doutora? Será porque a escola básica tem um status menor? Fica a pergunta. Porque, se vocês querem um Estado leve, vamos começar modificando algumas estruturas. Eu percebo que o Estado gosta muito de status. Estado, de uma forma geral. Agora, não só me referindo a Minas Gerais. Então, a reforma, senhoras e senhores, meus amigos e amigas e membros da mesa, ela ataca problemas que não são prioritários. É aquela luta contra os grandes moinhos. Ou seja, a gente está aqui discutindo pontos que são importantes, obviamente, mas que vão escondendo essa verdadeira intenção do Estado minarquista do governador Zema, que é deixar um Estado mínimo. Gente, não dá para ser Estado mínimo nesse contexto que a gente vive. Quem sabe, se a gente fosse países desenvolvidos que tivessem roubado a riqueza do mundo inteiro, a gente pudesse ter um Estado mínimo, mas não é o caso. Então, eu agradeço a oportunidade de estar expondo essas questões aqui, e eu espero que isso não seja aprovado. Muito obrigada e bom dia. Obrigada, professora, doutora, Keren Cristina Silva. Maravilhoso ter professora de Educação Básica com essa qualificação e que a gente consiga cada vez mais que os professores cheguem lá, mas mais do que isso, que sejam remunerados por essa formação. Eu quero convidar Denise Romano, coordenadora-geral do Sindyute, e, na sequência, nós vamos passar para a Valéria Pérez Morato. Denise. Obrigada, companheira Macaé, deputada. Agradecer e cumprimentar, através da deputada Macaé, das deputadas aqui presentes, cumprimentar meus companheiros de direção, de sindicato, de central, Valéria, os companheiros da Dunimontes, da Dueng. Cumprimentar também a representação do Estado e saudar a magnífica reitora, professora Lavínia. Eu também sou uma egressa da Ueng. Me formei lá no curso de pedagogia em 1900, não vou dizer em 1900 e quanto, mas guardo com muito carinho o tempo que passei lá, estudando no porão do Instituto de Educação, que pegou fogo semana passada. Naquela época, nós já lutávamos para manter a Ueng funcionando, e a situação não se modificou. Então, é uma saudação. Eu queria fazer algumas observações e alguns esclarecimentos. Primeiro, nós estamos aqui, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, cumprindo a tarefa de fazer o debate sobre a reforma administrativa. A nossa categoria está lá, na administração pública, porque o parecer está sendo debatido, o parecer foi encaminhado em avulso pelo presidente ontem, no final da reunião da administração pública ontem, que terminou por volta de quatro horas da tarde, e ele está sendo lá debatido, debatido lá pelos deputados e deputadas, incluindo a nossa presidenta aqui da Comissão de Educação e outros deputados do bloco lá sendo debatido, porque existe uma pressa muito colocada, muito explicitada pelos procedimentos feitos aqui de aprovação desse projeto. Eu não vou me ater, porque já foi resolvido no relatório a questão do fim da autonomia dos conselhos. Acho que só foi alterado porque nós gritamos, inclusive, porque nós temos um outro conselho, que é o FEPENG, que é o Fórum Popular Estadual de Educação, que é o guardião do Plano Estadual de Educação, que não é alvo dessa reforma, a regulamentação é diferente, mas que o governo quer opinar e alterar a composição do FEPENG, colocando, por exemplo, para as pessoas compreenderem, a FIEMG como representante num conselho, num fórum que discute a execução do plano, que fiscaliza a execução do Plano Estadual de Educação, dentre outros atores que o governo quer inserir no conselho. Então, esse governo é avesso a controle social. Nós estamos batalhando nos conselhos que existem, batalhamos para manter a autonomia, mas são conselhos em que a maioria é do governo e que as posições e os questionamentos feitos por representações que não são do governo saem derrotadas desses dois conselhos, principalmente do Conselho do Fundeb. A reforma administrativa, e foi bom o Fernando ter tocado na COFIN, COFIN é um comitê gestor com os secretários das pastas financeiras, vamos dizer assim, do governo. Tudo que nós reivindicamos vai para o COFIN, COFIN diz não. Concurso público, nomeação, tem que passar pelo COFIN, abertura de concurso público, tem que passar pelo COFIN, divulgação de cronograma de nomeação dos concursados da educação, precisa passar pelo COFIN, a lei de responsabilidade fiscal rege o COFIN. E o COFIN agora, não de acordo com a reforma administrativa, que está sendo debatida lá na administração pública, o COFIN vai ter uma folga na sua atribuição, porque ele vai deixar de ser o fiscalizador de OSs e de OSCIPs. Então, essa é a alteração que está posta no COFIN. A reforma permite o credenciamento de escola privada dedicada ao ensino fundamental e médio, não gratuitos, e sua mantenedora como OS na educação básica. Vou dar um exemplo para vocês do que é OS na educação básica. O projeto Somar é uma OS da Bahia, o nome é CETEB, que é responsável pela gestão de três escolas aqui, duas em Belo Horizonte e uma em Sabará. Como vocês da UENG também não foram consultados ou ficaram sabendo da reforma administrativa, porque alguém contou para vocês, as pessoas que trabalhavam na escola, nessas três escolas, ficaram sabendo que elas teriam que... Os efetivos, porque os contratados foram demitidos. Ficaram sabendo que teriam que procurar outra escola para trabalhar através da imprensa, através da notícia que saiu no Estado de Minas. Da mesma forma, os trabalhadores da rede estadual, das escolas que foram municipalizadas pelo projeto Mãos Dadas, que não acabou, ficaram sabendo porque alguém contou em um grupo de WhatsApp que tinha pessoas da Secretaria de Educação, no caso das superintendências regionais de ensino, conversando com a Secretária de Educação do município. Muitos só ficaram sabendo depois que a lei municipal havia sido aprovada na Câmara. Então, a escola dormia estadual e acordava municipal, e as pessoas, as comunidades, os trabalhadores, os estudantes, sequer foram avisados desse processo. Isso aqui já foi debatido aqui na Comissão de Educação muitas vezes. E eu queria fazer uma observação, porque as coisas são muito rápidas. Eu já disse isso aqui ontem, mas eu acho que é importante repetir. Mateus Leme é uma cidade aqui, próxima da região metropolitana de Belo Horizonte. Em outubro, setembro, outubro do ano passado, iniciou-se um processo de municipalização em Mateus Leme, de quatro escolas de anos finais do ensino fundamental, porque os anos iniciais já eram municipalizados lá há muito tempo, na época da municipalização do Eduardo Azeredo. Nós pagamos o preço de todas. Gente, foi muito rápido. O governo ofereceu R$ 84 milhões para o município municipalizar quatro escolas. A categoria, semana passada, da rede municipal estava em greve, porque os salários estavam atrasados da rede municipal. Os alunos das escolas que foram municipalizadas, três turmas funcionando no polio esportivo da cidade, sem banheiro, ou um banheiro, na verdade, com falta de condições de uso, sem água, e eles precisam atravessar a rua para ir merendar. Todos os dias. É isso que é o mãos dadas. As professoras efetivas pulam de município em município sem ter para onde ir, porque Mateus Leme foi municipalizado, e Itaúna também foi. É próximo. Betim também foi. E Garapé também foi municipalizado. E as professoras foram enganadas. Aqui na comissão, o governo induziu as pessoas ao erro, dizendo que vamos absorver todo mundo que é efetivo, o município, vamos ceder, vamos fazer sessão de servidor, sessão eterna, sessão para sempre. E a mesma coisa está aqui no projeto agora. Sessão de servidor efetivo para trabalhar na OS. Porque aí nós denunciamos que os servidores efetivos ficaram sem ter para onde ir. Aí, ao invés do governo, não, nós não vamos fazer OS, nós vamos manter a educação como pública. Ele abre a porta para que a OS assuma, para que o professor seja cedido, o efetivo, o trabalhador em educação efetiva, seja cedido para a OS, com a contribuição previdenciária a cargo da OS. É o fim da escola como direito. É o fim da educação pública no Estado de Minas Gerais. Não é outra coisa além disso. Eu aprendi esse termo hoje, professora. Eu não conhecia o termo minarquista. senão se encaixa muito bem. Muito bem. No primeiro olhar, eu falei, não, mas agora eu fui prestar atenção. Nós somos professores, temos que ler as coisas várias vezes para sermos imbuídos. É verdade. Não haverá escola pública no Estado de Minas Gerais. Por quê? O ensino fundamental está sendo entregue para os municípios, que não dão conta. Matheus Leme é um bom exemplo disso. A educação, o ensino médio, está na mão da OS do Somar. Agora, o projeto da reforma administrativa amplia, abre. Não é nem reforma administrativa, porque lidar com, legislar sobre regras para OS e OSCIPs não é objeto de uma reforma administrativa. Não sou advogada nem nada, mas nós compreendemos, nós acompanhamos o cotidiano das legislações, das casas legislativas, não é reforma administrativa. Então, a reforma amplia o prazo de três para cinco anos a validade dos credenciamentos da pessoa jurídica, como OSCIP e OS. Retira a obrigatoriedade da OSCIP e da OS de apresentar a certidão negativa de débitos previdenciários. É isso que está sendo aprovado lá na administração pública agora. Permite a rediscussão da parceria firmada entre Estado e OS com termos aditivos. Repactuar objeto, prazo, condição, previsão de receita e despesa, podendo-se promover redução ou acréscimo de recursos. O que nós vemos sempre quando a revisão de contratos são acréscimos de recursos. Posso estar enganada. Possibilidade de firmar parceria com entidade qualificada como OS e OSCIP, que não seja a matriz, isto é, com empresas filiais, inclusive de fora do Estado de Minas Gerais. Retira o prazo para que os resultados atingidos com a execução do termo de parceria sejam avaliados pelos membros do Conselho, isto é, não haverá mais avaliações periódicas para averiguar se os termos da parceria estão sendo cumpridos ou não. Lá o COFIN. Sessão especial de servidor do Estado para OS e OSCIP sem a obrigatoriedade de vincular as funções do cargo efetivo ou função pública do servidor. Então, o professor da educação básica que tiver uma sessão especial para OSCIP, ele não vai ser necessariamente professor lá. Pode ser outra coisa, porque a lei não está determinando. O Estado aumenta a responsabilidade das OSCIPs pelo servidor que for cedido, inclusive do recolhimento previdenciário, conforme eu já tinha mencionado. Então, não é outra coisa, porque nós que estamos na educação básica, nós que somos professoras, professores, a nossa tarefa é compreender o que nós precisamos para exercer o nosso ofício de ensinar e de aprender, e traduzir para que as pessoas compreendam, para que os nossos alunos compreendam, para que eles aprendam e apreendam, apreendem. Esqueci agora, agora quebrei o verbo aqui. Daqui a pouco, o professor Alavine me ajuda. Mas aqui. Então, a nossa tarefa aqui é traduzir os artigos, os incisos, os parágrafos da reforma administrativa que estão lá para alterar, como nunca antes na história desse Estado, a oferta da educação básica. É isso que está colocado na reforma administrativa. E nós já tivemos aqui, porque tudo passa por aqui, tudo passa pela Casa Legislativa. Nós já tivemos aqui várias, várias batalhas com projetos de lei, várias vitórias, várias alterações, mas uma coisa nós aprendemos aqui. Quanto menos se debate, mais rápido se aprova. Da mesma forma de mãos dadas no município, de um dia para o outro, em uma semana, já estava tudo resolvido, para que as pessoas não pudessem entender o que estava acontecendo, como elas seriam atingidas, da forma que elas foram atingidas, e agora estão nessa condição. Auxiliares de serviço, que não têm concurso no Estado há mais de duas décadas, se não estou enganado, quase três. Três décadas. Todas são, na sua ampla maioria, contratadas, todas demitidas. Professores designados, todos demitidos. vão ser contratados pela OES, vão ser contratados pela OES, mas não podem nem falar essa boca é minha. Eu gosto de falar português, claro. Nós estamos enfrentando um processo de OES em Betim, a rede municipal de Betim, que tem uma OES lá, que assumiu toda a gestão, inclusive da Secretaria de Educação. Não precisa nem de secretaria mais. A escola precisa de papel, pede para a OES, a escola precisa de tinta, pede para a OES, a máquina de xerox estragou, pede para a OES. Tudo é para a OES. Os trabalhadores não podem, e convivem, trabalhador de OES com trabalhador efetivo na mesma escola. Os trabalhadores de OES não podem nem levantar os olhos na sala dos professores. quando o sindicato chega na escola, é como se nós estivéssemos com uma letra escarlate no peito, porque as pessoas têm medo de perguntar alguma coisa para um dirigente do sindicato e serem demitidas, porque é assim que acontece, é assim que funciona. Então, não é uma coisa boa, OES, em lugar nenhum, nem OSCIP, não é uma coisa boa, porque é a substituição do poder público, é o esvaziamento do que é público com recursos públicos. Essas três escolas que eu me referi no projeto SOMAR, não tem um relatório de gestão apresentado pela secretaria. Já tem mais de um ano que o projeto foi implantado. não tem um relatório, não tem nenhum público, não tem nenhum relatório público. Todos os problemas que existem na escola pública existem lá no SOMAR. Eu tive a oportunidade de conversar com uma professora que saiu de lá, mas que não tem coragem de dizer publicamente o que está acontecendo, porque ela tem medo de ser demitida do outro emprego na rede privada que ela tem. Será? Pois é, obrigado, Valéria. Valéria está dizendo que será demitida da rede privada se denunciar. A forma como abafam os problemas nas escolas regidas pelo projeto SOMAR e administradas pela CETEB chega a ser de um cinismo, perdoa a palavra, porque nós que estamos na escola sabemos que todo dia tem problema na escola. Todo dia tem problema na escola, porque a escola é o reflexo da sociedade. Todo dia nós temos problema na escola, nós temos problema com briga, nós temos problema com os alunos que são carentes, nós temos problema com o menino que chega abusado na escola, que a professora tem que dar assistência. A escola é isso. É uma roda viva que gira o tempo inteiro. Lá não acontece nada. não é estranho? Não tem um problema lá. Nenhum. Não tem problema com os meninos que são da Escolinha do Cruzeiro, porque tem uma das escolas que é próxima da escola. Não vou falar o nome do time, não, com sacanagem. Uma escola, um time de futebol que tem uma escola que é próxima de uma das escolas, os alunos todos matriculados lá. de repente, os meninos pararam de ir à escola e quem é da secretaria sabe que isso aconteceu, mas eles foram certificados. Não tinham cargo horário para serem certificados e foram certificados porque é fácil para a empresa entrar lá no sistema e pegar a senha do professor e alterar os registros da escola. É isso que acontece em escola regida por OS. e a secretaria tem pleno conhecimento disso, porque todo mundo foi para lá nesse dia. Subsecretário, inspeção, SRE que está vinculada à escola, foram para lá para tentar botar pano quente, resolver a situação, porque os professores deram o berro, porque o ofício deles foi violado no registro. É isso que acontece em escola que tem OS. aluno com réplica de arma no turno da noite que ninguém ficou sabendo. Eu falo o nome da escola, foi lá no Francisco Menezes, um aluno à noite com uma réplica de pistola. Ninguém fica sabendo. Então, é isso. Os relatórios não são publicados, não são divulgados, mas o relato que às vezes nos chega no privado anônimo porque tem medo, eles chegam. Eles chegam para nós. Então, é isso que é OS, não é outra coisa. É isso que é OS e outra coisa. É com recurso público. Tem uma emenda no orçamento que foi aprovada no ano passado, que o governador não vetou, dizendo que não pode usar recurso do Fundeb para a OS na educação, mas os recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino podem ser utilizados. Não tem essa proibição. E aí? E eu não vou, eu já vou caminhando para finalizar a minha fala. Nós temos aqui, eu vou passar para a Macaé a apresentação, está disponível aqui também que nós fizemos ontem, onde tem os relatos dos professores da implantação do projeto SOMAR. Nós já disponibilizamos para a comissão, o professor Clayton inclusive pediu ontem essa cópia, para disponibilizar para todos os deputados da comissão, da comissão de educação. E aí eu vou finalizar dizendo uma outra coisa. Nós estamos em um período muito difícil. Minas Gerais não paga o piso salarial profissional nacional. Não fez o reajuste do piso em nenhum dos últimos quatro anos e nesse ano também ainda está estudando. Nós estamos na mesa há cinco anos com o governo do Estado. Faz reunião, não se enganem não. Vocês vão reunir com o secretário de educação. Nós não reúnemos mais, não. Quando ele era adjunto, nós reuníamos. Agora ele não reúne mais conosco, não. Não se iludam. Não se iludam, porque as reuniões não têm encaminhamento. E transformar o Eng em uma gestão, em uma assessoria, daqui a pouco a reunião é com assessores, com todo o respeito aos assessores. Mas, quando nós reunimos com assessoria, sabe qual é a resposta? Não, nós não temos o poder de decidir isso aqui, nós temos que consultar a chefia. É, exatamente. Sim, estou dizendo do nosso ponto de vista, professora Lavínia, da educação básica. Então, cinco anos, pessoal. 2.350 de vencimento básico. Tudo nosso judicializado. Minas Gerais pratica o pior vencimento básico do país. é o pior vencimento básico do país. É um vexame, é uma vergonha. E aí, vou finalizar dizendo que, dia 31 de março, nós teremos atos regionais nas superintendências regionais de ensino, com as nossas professoras aposentadas, que estão na luta, duas acabaram de entrar ali, beijo para vocês. aqui em Belo Horizonte, nós também faremos ato, e em todas as regiões do Estado, na porta das superintendências, para cobrar o reajuste de 14,95 desse ano. Porque Minas Gerais, para vocês terem ideia, apesar do governo bater na tecla da proporcionalidade do piso, não paga nem o piso proporcional aos seus trabalhadores em educação. Não paga nem o piso proporcional. E, para finalizar, aproveitar a presença do presidente do Conselho Estadual de Educação e pedir para a gente, para o Sindhute, ter assento nesse conselho. Nós representamos a categoria, e nós não... Eu sei que não é... Precisa ter uma alteração da legislação para que isso ocorra, mas nós precisamos do empenho do Conselho para que isso aconteça. Porque nós ficamos parecendo convidados que ninguém quer que vá na festa. Sabe aquele convidado que, quando chega, vai dar problema? Então, não tratem o maior sindicato do Estado de Minas Gerais, o segundo maior do país, o terceiro maior da América Latina, como o convidado bem atrapalhão, porque nós não somos, não. Nós cuidamos de qualificar bastante o debate e nós queremos, sim, ter assento no Conselho Estadual de Educação para representar a nossa categoria no Conselho. Muito obrigada. E me desculpem se extrapolei o tempo. Denise Romano, nossa coordenadora do Sindhute. Denise, dizer que nós estamos vivendo um momento... Gente, isso é preciso a gente trazer aqui. Nós temos um projeto de lei que isso trata da reforma administrativa, mas, na verdade, vai muito além da reforma administrativa, como tem sido demonstrado aqui nessa mesa, tratando de temas que não deveriam estar ali. Só que nós temos outros projetos de lei que acabam dialogando com essa ideia da reforma administrativa. Por exemplo, nós temos o PL 406, de 2023, que é um PL que tem o intuito de ampliar cargos para os colégios tiradentes. Mas qual é o problema nesse PL? Ao criar cargos de diretores para colégios tiradentes, ao aumentar o número de professores de colégios tiradentes, corta milhares de cargos na educação básica. Mas tem aqui, eu falei, ainda tem mais uma surpresinha nesse PL, que nós vamos ter que fazer audiência pública sobre ele, tratar especificamente dele aqui nessa comissão. É que ele autoriza esses colégios firmarem instrumentos de colaboração com órgãos federais, estaduais, municipais, além de entidades privadas. E atenção aí a todos os estudantes do colégio tiradentes. Autoriza cobrar dos alunos pagamento dos custos necessários à aquisição de material didático escolar especificado pela instituição aos estudantes. O Estado não é para todo mundo? Ora lá. Certo? Então, assim, nós precisamos ir lendo o conjunto da obra, porque em cada um dos PLs aparece mais uma novidade no sentido da privatização. Eu vou passar a palavra para Valéria Pérez Morato Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais do Simpro MG. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, que estão aqui, o pessoal que estava na outra audiência que está chegando agora, chegam já para fortalecer essa luta aqui também. Macaé, deputada Macaé, muito obrigada pelo convite, quero cumprimentar os representantes do governo, Lavínia, quebrando todos os protocolos, minha querida companheira, que eu aprendi tanto durante o período em que tivemos juntos no Simpro e que aprendo até hoje, Diego, Denise e Denilson, Túlio, Kellen, Luciana. Eu quero começar dizendo quem é o Simpro, quem é o Sindicato dos Professores das Escolas Privadas de Minas Gerais e por que eu estou aqui. O sindicato é um sindicato que completa 90 anos esse ano e que defende a regulamentação da escola privada, da educação privada, assim como a regulamentação e a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, dos professores e professoras da educação privada e defende a educação pública como direito de todos e dever do Estado, que é isso que está na Constituição. Por isso, nós estamos aqui e fazemos parte dessa luta. nós entendemos que a reeleição do governador Zema deu a ele, infelizmente, a oportunidade para continuar o seu projeto perverso de destruição do patrimônio mineiro, dos serviços públicos e dos servidores e servidoras. A sua linha ultraliberal, no nosso entendimento, é a mesma que vinha sendo aplicada no Brasil desde o golpe de 2016, que é diminuir os gastos públicos, professora Kelly, fortalecer o mercado e diminuir o Estado, transferindo os serviços prestados pelo Estado à iniciativa privada, além de desregulamentar as leis trabalhistas. E o projeto de lei 358 de 23, que trata da reforma administrativa, em uma leitura superficial, não parece causar tanto estrago. Promove alterações nas competências das secretarias de Estado, em suas estruturas básicas e nas entidades vinculadas. Porém, quando a gente olha com atenção, a gente vê que a reforma, na verdade, facilita o projeto de destruição que o governador tem para Minas Gerais, abrindo as portas aos processos de privatização e terceirização da educação, da saúde e de outros serviços. Então, não se trata de reforma, se trata da destruição, e aqui em especial, da educação pública. A organização da educação pública hoje, bem como a participação da população na fiscalização, através dos conselhos, é resultante de um amplo debate, deputada Macaé, com todos os envolvidos no processo educacional, assim como aqui nessa mesa, através das conferências de educação que tiveram várias etapas, municipal, regional, estadual e nacional. E, assim como o Diego, eu fico aliviada com a retomada da desvinculação dos conselhos ao Estado. Querer subordinar os conselhos participativos ao Estado, não combina com respeito à autonomia, que foi dito aqui, não é mesmo? Por isso, essas mudanças estruturais, elas precisam ser muito debatidas para que a sociedade compreenda todas as consequências que o PL vai trazer para o nosso Estado. Nós estamos, nós entramos em 2023 com Minas Gerais em situação deplorável, ao contrário do que o governador tenta passar à população. A saúde está abandonada, na educação, os professores, como bem lembrou Denise, não recebem nem o piso, que é o direito da categoria, as empresas estatais estão sendo sucateadas, como é o caso da Copasa, e, ao mesmo tempo em que pede um aumento de quase 300% no seu salário, o Zema tenta aprovar aqui nessa casa o regime de recuperação fiscal para esconder a dívida de 140 bilhões de reais de Minas Gerais e passaram o seu pacote de maldades, que é a destruição do serviço público e do funcionalismo e a privatização das empresas mineiras. Acho que cada um aqui está pegando um recorte nas suas falas, porque são tantas, é um pacote mesmo de maldades, então, cada um traz o seu olhar. E não é à toa que, em seguida, ele apresenta um projeto de reforma administrativa. É através dele que muitas dessas medidas serão colocadas em prática. O PL 358, por exemplo, que flexibiliza o programa de parceria, que já foi dito aqui, entre o Estado e as OSs, que são organizações sociais, e OSCIPs, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. é importante que quem está nos ouvindo compreenda que aprofunda ainda mais a descentralização da gestão de serviços públicos. Vai haver menos controle da utilização dos serviços públicos e as organizações passarão a ser responsáveis pelo pagamento de direitos trabalhistas pelo servidor que for cedido pelo Estado. E aqui fala a presidenta do sindicato, dos professores das escolas privadas, que têm muito mais dores do que delícias de estar nesse lugar. As escolas privadas, como eu disse na fala da Denise, que a professora está com receio de se manifestar e ser demitida, é isso que acontece. Eu costumo dizer que se eles não querem, se eles não gostam da cor que você pintou o seu cabelo, você é demitido. Então, pais e mães responsáveis por filhos em idade escolar da educação básica. Não será mais possível brigar pela vaga do seu filho. A rotatividade dos professores não será permitido um projeto político-pedagógico permanente e que seja debatido com a população, com os usuários da escola, como é hoje por lei. E essas medidas induzem a transferência das políticas públicas de atendimento às demandas sociais, entre elas, na educação, que deveria e que deve ser papel do Estado para essas entidades, que é o que eu estou dizendo agora. E me preocupa muito que este modelo de parceria, que flerta e muito amplamente com a privatização, seja ampliado na educação pública mineira. Nós temos hoje, e já conversei um pouco disso com a Denise, nós temos hoje professores, professoras, dentro do projeto Trilhas do Futuro, do governo de Estado, que concede à iniciativa privada o ensino profissionalizante, nós temos escola que certifica estudantes do curso profissionalizante e que não tem nenhum professor registrado. Nós temos escola que registra professor com uma hora a aula e paga hora dada. Então, se o professor tem a sua carga horária de 20 horas aulas semanais, mas tem, por exemplo, na Semana Santa, quinta e sexta-feira da Paixão, que não tem aula. O professor não recebe essas 10 aulas que seria dele por direito, porque ele não deu essas aulas. E isso, o que está acontecendo? Ao final do curso, os estudantes não têm a carga horária necessária para a sua certificação. E aí, Denise, são certificados também porque é facinho de fazer a alteração. Então, além de os professores terem os seus direitos sucateados e isso já está com processo na justiça, já tivemos audiência, estamos trabalhando em cima disso, mas é essa a realidade. Não é só o sucateamento dos professores como há má ou há nenhuma preocupação com a qualidade. E aí, vale lembrar que, além desse PL, tem o que a deputada Macaé chama atenção do PL 406 que extingue quase 7 mil cargos da Secretaria da Educação que enfraquece ainda mais a participação pública. E isso, pessoal, na cidade de São Paulo, nós vimos um projeto similar na diminuição do Estado. E o que nós temos visto são apontamentos dos riscos de aumento do gasto, porque você contrata a empresa e a empresa contrata o trabalhador. Queda no recebimento das verbas federais para a educação e a perda da qualidade de ensino está muito notória, além da diminuição da transparência da gestão dos recursos públicos. Aí, eu pergunto, como seriam geridas essas parcerias a partir de agora? A grade curricular implantada seria a mesma do Estado? como seria a aplicação dos recursos do Fundeb? Os trabalhadores que não serão concursados serão contratados pela CLT ou, assim como temos visto em muitas cidades onde se iniciou o projeto Mãos Dadas, serão terceirizados? Quais os direitos desses trabalhadores? E destaco também aqui a minha preocupação com a extinção da FUCAM, eu não quero me alongar nisso, porque já foi dito pelos que me antecederam. E aí, dito isso, eu espero que esses motivos ou os objetivos subliminares que estão nos projetos de lei encaminhados para essa casa, sejam realmente expostos e debatidos pelos deputados e deputadas que foram eleitos pelo povo mineiro para zelar, fiscalizar, legislar a favor do povo mineiro. Como disse a professora que estava aqui, nós não elegemos ninguém para ser herdeiro do Estado e para passar a herança para que o governador herde esse Estado ou que não herde esse Estado, nós contamos com os deputados e deputadas dessa casa. Muito obrigada. Obrigada, professora Valéria. A gente tem muitos cartazes aí, deixa eu ler um pouquinho os cartazes que estão aqui no plenário. A reforma administrativa do governo Zema é igual à privatização, não ao PL 358, a escola pública é nossa, é direito, não se vende, não se negocia, não a reforma administrativa, educação pública não se vende, se defende, não ao PL 358, educação não é mercadoria, TJMG, o piso salarial da educação é um direito constitucional, preserve-o, educadoras pelo piso salarial, hashtag Zema pague o piso, educação pública não se vende, se defende, governo Zema, quatro anos descumprindo a lei do piso, Zema, pague o piso, piso salarial da educação, essa luta é de todos, todas nós. Acho que eu li todos. Zema fez oposição à criação do novo Fundeb, movimenta ações no TJMG e STF que visam destruir a legislação do piso salarial, paga o pior vencimento básico para educadores e educadoras no país, Zema, pague o piso da educação. Nós recebemos aqui também, gente, uma participação online de Montes Claros do Gustavo, dizendo, temos que assegurar a autonomia universitária e, sobremaneira, executar as demandas pendentes para a carreira docente da Unimontes e o Eng. Dedicação exclusiva como regime de trabalho na reforma administrativa. plano de carreira devidamente implementado. Cadê o pagamento das dedicações exclusivas pendentes na Unimontes? Cadê o plano de carreira judicializado e não cumprido pelo governo Zema? Cadê os novos concursos? As pessoas também nos acompanham online, se manifestando. E eu quero passar a palavra agora para o Felipe Michel, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação, para fazer as suas considerações. Obrigado, deputada Macaé. Boa tarde agora a todos e todas. Havia me manifestado antes, mas apenas respondendo algumas perguntas. Queria fazer uma breve consideração também para não competir com o horário do almoço e depois ter uma curtíssima apresentação ali que vai tratar de pontos que a gente já discutiu aqui. De início, eu queria trazer uma reflexão que vem fazendo aqui ao longo da mesa, que nós falamos muito de autonomia, é o que está em discussão, principalmente aqui, e eu queria provocar o antagonismo, que o antagônico à autonomia e à soberania. E, na minha percepção, e acho que a todos aqui, o que a gente não tem e não pode ter em uma democracia, o governador não é soberano, um secretário ou secretária de Estado não é soberana, um reitor, reitora de universidade não é soberano, um presidente de um conselho não é soberano, nem a Assembleia Legislativa é soberana, que fica, por exemplo, sujeita também a uma rede de controle interna e externa que trata, por exemplo, de ações de inconstitucionalidade. Isso é muito importante. A gente não pode ter soberania. A gente está aqui discutindo de pontos de vista diferentes sobre a manutenção, preservação e fortalecimento da autonomia para ter o quê também? Igualdade quando cabe igualdade, liberdade quando cabe liberdade e fraternidade, eu acho que sempre, sempre. Esses são os princípios. No que isso traz para a nossa discussão aqui? Uma primeira parte, eu queria falar das universidades. Quando eu respondi, eu não comentei isso, mas acho que também é muito consenso entre quem está aqui. Por que a gente tem universidade estadual quando a gente também tem universidades federais, faculdades privadas? Elas têm uma função social, cultural e econômica diferente. Elas são de Minas Gerais. Elas respondem às necessidades, mas também às forças, às oportunidades que são de Minas Gerais. Então, esse papel é muito especial da Unimontes e da UENG, mas elas não fazem isso com soberania também. Então, há um regime, um registro desse exercício de uma rede de controle que também é interna, não é, Reitor? Você tem os seus próprios órgãos lá de controle interno e também dessa rede de controle externa, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a própria Assembleia Legislativa, com o Conselho de Educação também. O nosso papel no Conselho Estadual de Educação é a fiscalização, regulações específicas sobre a área de educação. As finanças, o Tribunal de Contas usa mais. O respeito ou desrespeito aos direitos básicos, o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo, agem também. Dito isso, acho que um ponto que a Lavina trouxe, a Denise Romano também, como que é o funcionamento e a organização do Conselho e realmente tem uma legislação específica sobre isso, que eu vou trazer até no final dizendo que também entendo que é oportuna sua revisão, mas que a composição hoje também tem uma lista de organizações que podem indicar nomes e a escolha se dá no âmbito do governo. O Sindyut está entre a lista, a escolha no âmbito do governo, não do Conselho, mas o Conselho Estadual de Educação faz o convite para estarmos mais próximos e conversarmos. Por exemplo, no Conselho Estadual de Educação não passa normativas específicas sobre estrutura de carreiras, mas passa sobre formação de professores e esse assunto é comum o interesse que nós temos. Em relação ao ensino superior, na legislação tem a previsão só de duas vagas que são cativas, as outras dependem de um processo de escolha, mas a Unimontes e a UENG sempre devem ter acertadamente um representante sentado no Conselho. Temos a professora Jaqueline, coordenadora do curso de pedagogia, como conselheira, atualmente presidente da Câmara do Ensino Superior. Tivemos por dois anos, três anos, a professora Jussara, que foi para a reitora de extensão na Unimontes, ela que pediu desligamento para assessorar a nova reitoria. Ela era vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, então eu presidente, ela vice-presidente no ano passado. E agora temos a professora Dirce Efigênia, também indicada pela Unimontes. Porque aí a Unimontes e a UENG estão lá sempre participando, colaborativamente, discutindo, questionando, provocando, porque o Conselho também não tem nenhum tipo de soberania sobre as universidades. Conselheira, conselheira, desculpe, professora Lavínia, que já foi conselheira, professora Lavínia, disse isso, da participação da rede privada também. O Conselho atua como um órgão de fiscalização externa, então nós temos a representação da UENG e da Unimontes, com duas conselheiras, mas conselheiros também, por exemplo, da Universidade Federal, a gente conta atualmente com o professor Carlos Carvalho, da Universidade Federal de Uberlândia, e temos também representantes de faculdades privadas, como a própria PUC, como o professor Elvio e outras. Então tem um equilíbrio, uma busca ali por equilíbrio, tendo, por exemplo, outros também que são servidores públicos de outras instâncias, eu sou servidor público de carreira, mas estou na Câmara do Ensino Médio, buscando fazer esse controle externo e não interno, colaborando e convergindo com a UENG e Unimontes e Fundação João Pinheiro e as demais. Queria frisar um ponto que a professora Lavina trouxe também sobre o papel das comissões de avaliação e o papel dos conselheiros. O caso que ela comentou de uma suspeita ou necessidade até de investigação sobre assédio moral é de ação de uma comissão de avaliação, não de um conselheiro. Correto? Os conselheiros são muito respeitosos, agimos lá com rigor, responsabilidade, um trabalho comprometido e qualificado, sem, até aqui, nenhuma manifestação onde tenha faltado respeito com as pró-reitorias ou diálogo com as universidades. Frisar isso para deixar claro que acho que ficou possível uma interpretação de que esse dilema era com o conselheiro, mas foi com outra instância, quando já tive interações com a UENG também, sugerindo, apreciar, parece que pode ser o caso de indicar para o Ministério Público. Aí, sim, ele investiga a gravidade do desrespeito aos direitos básicos e o papel dos avaliadores. mas os conselheiros estão muito comprometidos e o conselho também para dizer que a gente faz isso, inclusive, na construção das nossas normativas. Então, a própria Resolução 482, que eu comentei mais cedo, que rege o processo de credenciamento, recredenciamento, autorização de curso, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, foi feita em diálogo com as conselheiras que são servidoras da Unimontes e da UENG e também com as duas universidades para buscar fazer isso, respeitar a autonomia e respeitar a corresponsabilidade do sistema como um todo. Esse é o nosso esforço e o entendimento de como se dá o exercício de uma boa autonomia administrativa sem soberania de nenhum dos atores. Pode colocar uma apresentação ali de slides, por favor? Vai aparecer ali para a turma daqui também? Ou não? Pode passar, por favor? Rapidamente, eu trouxe aqui uns elementos, está pequenininho, mas eu vou comentar para você, só a parte que está grifada. Comparando a legislação atual, que é a Lei 23.304, de 2019, com o PL 358. No artigo 3º da Lei 23.304, já falava o que é a subordinação administrativa, a subordinação técnica e a vinculação. A parte que está grifada ali é o que é a subordinação administrativa. Artigo 3º da Lei 23.304. Pode passar, por favor, um slide? Em azul, está o detalhe do PL 358, que traz o mesmo texto lá no artigo 3º do que é a subordinação administrativa, a subordinação técnica e a vinculação. Não é esse o elemento de diferença que a gente discutiu aqui, é o próximo. Pode passar o slide, por favor? No artigo 32 da Lei 23.304, ele fala como é composta a estrutura básica da Secretaria de Educação. Aí dou a ênfase ali no parágrafo único, que diz, integra uma área de competência da Secretaria de Educação. Inciso 1, o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Inciso 2, o Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Inciso 3, o Conselho Estadual de Educação. CEE. Aí é que estava a mudança que, por provocação e discussão aqui já da Assembleia Legislativa, foi alterada. Pode passar? O que vai aparecer agora no próximo é como estava... Pode passar mais um, por favor? Que aí frisa naquele quadradinho ali. Então, como que estava no projeto de lei 358? Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Educação por subordinação administrativa. aí essa parte que está grifada é que não tinha antes e veio, apareceu e surpreendeu a gente negativamente de que parecia que teria uma subordinação hierárquica dos três conselhos da área de educação, o que eu presido, que é o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Alimentação Escolar e o Conselho do Fundeb. Tivemos aqui a participação da nossa vice-presidenta, a professora Mirtz, que eu faço parte do Conselho do Fundeb também, inclusive. Os conselhos não são subordinados hierarquicamente à Secretaria de Estado de Educação. Eles não podem ser. Ao mesmo tempo, nós somos subordinados à lei. Nós somos subordinados ao que a lei prevê. Então, a adição desse elemento aqui causaria realmente um grande transtorno e o que está ali e o que está ali na manifestação da Caixinha, deputada Macaé. Essa manifestação que eu atualizei a apresentação ontem do governo indicando que faria a correção, eles usaram esse termo, a correção do texto, retirando a menção à subordinação administrativa dos conselhos na área de competência da Secretaria de Educação. Pode passar mais um slide, por favor? Porque, olha, no caso do Conselho Estadual de Educação, uma contradição que era ainda mais grave. na Lei 23.304 atual da administração direta, lá nos órgãos autônomos, no artigo 48, aparece a lista dos órgãos autônomos do Poder Executivo subordinados ao governador. Advocacia Geral do Estado, Controladoria Geral, Ouvidoria Geral, Corpo de Bombeiros, Gabinete Militar do Governador, Polícia Civil, Polícia Militar, Escola de Saúde Pública e o inciso 9, Conselho Estadual de Educação. Não tem como o Conselho Estadual de Educação ao mesmo tempo que está subordinado ao governador e subordinado à Secretaria de Educação. E cabe esse inciso, ele é subordinado ao governador por previsão legal da Constituição Federal e Estadual. Pode passar mais um slide, por favor? Quase acabando. No projeto de lei 358, já constava lá, do mesmo jeito, os órgãos autônomos ligados ao governador, listado, inciso 9, o Conselho Estadual de Educação. Então, estava contraditório até dentro do 358. Como é que dizia que tinha uma subordinação administrativa a Secretaria de Educação e aqui uma autonomia com subordinação ao governador? Fica mantida a subordinação ao governador na área de competência da Secretaria de Educação, nascer em subordinação à Secretaria de Educação. Podem passar mais um? Só citei aqui, deputada Macaé, acho que é importante porque vai ficar disponível no site da Assembleia Legislativa, coisa que os colegas aqui também já disseram, que tem essa... tem que ter uma coerência infralegal. Diego falou isso. Não tem como desrespeitar a lei federal. Então, o Conselho do Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho Estadual de Educação são autônomos e funcionam como eles funcionam, inclusive, para respeitar a legislação nacional. Está aí uma breve descrição do Conselho do Fundeb, mas destacar que ali embaixo está a lei federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que diz no parágrafo 3º do artigo 33. Os conselhos do Fundeb atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao poder executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Parágrafo 4º. Os conselhos não contarão com a estrutura administrativa própria e incubirá a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios garantir if estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição dos respectivos conselhos. Esse ponto é importante, gente, só para dizer uma coisa. Nós não temos os conselhos de educação, do Fundeb, de Alimentação Escolar, subordinação à Secretaria de Educação, mas nós dependemos, sim, de uma obrigação da Secretaria de Educação, não é, Fernando, que é garantir a funcionalidade dos conselhos. A estrutura. Então, dentro da estrutura da Secretaria, tem gente lá, equipe e responsabilidades para atender às necessidades dos conselhos. Isso não configura uma subordinação, mas uma forma de fazer com que seja possível operacionalizar os conselhos e isso está mantido. É assim atualmente, foi assim historicamente, tem que continuar sendo assim. O próximo, por favor, que fala do Conselho de Alimentação Escolar. Uma breve descrição ali do Conselho. Essas descrições eu tirei do site mesmo da Secretaria de Educação, onde tem uma abinha que a gente acessa informações sobre os conselhos, mas fala ali da Lei Federal 11.947 de 2009. No artigo 17, vai falar da competência dos estados, de sítio federal e municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, seguintes atribuições. Aí está lá, inciso 6 do artigo 17, fornecer instalações físicas e recursos humanos que possibilitem o pleno funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar, facilitando o acesso da população. Frisando esse ponto, que a Secretaria de Educação tem que garantir o bom funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar também. Próximo slide. Aí, falando especificamente do Conselho Estadual de Educação que eu presido, uma breve definição, mas enfatizo dois pontos. A Constituição Federal traz elementos que derivam em competências que são do Conselho Estadual. só destaquei dois ali dos artigos, mas o 205, todo mundo conhece, fala, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa educação como direito e dever de todos, que a professora Valéria, por exemplo, enfatizou, e todos aqui na mesa. Um elemento daí é que o Conselho tem uma obrigação que é o seguinte, quando escolas privadas oferecem educação, um órgão do Estado tem que acompanhar e fiscalizar. Cabe isso ao Conselho. Está aí no artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada atendidas as seguintes condições. Inciso 1, cumprimento das normas gerais da educação nacional. E inciso 2, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. O governador delega essa competência para o Conselho Estadual de Educação avaliar a qualidade das escolas de educação privada, básicas, e também as escolas municipais nas cidades que não têm sistema próprio. De forma análoga, é o mesmo controle de qualidade, com as devidas proporções, de diferença, que a gente faz com o ensino superior das instituições estaduais de Minas Gerais de ensino superior. Passar mais um, por favor. E aí, no artigo 206 da Constituição Estadual de Minas Gerais, de 1989, está lá dizendo, compete ao Conselho Estadual de Educação sem prejuízo de outras atribuições a ele conferidas em lei e observadas as diretrizes e bases estabelecidas pela União, baixar normas, interpretar a legislação, autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino particular e desconcentrar suas atribuições por meio de comissões de âmbito municipal. Parágrafo único do artigo 206 da Constituição Estadual de Minas Gerais. A competência, a organização e as diretrizes do funcionamento do Conselho serão estabelecidas em lei. E aí, o ponto principal que eu trago para hoje em relação a isso, vencida a discussão da autonomia, conquistada, não dada, mas conquistada, a lei delegada estadual que rege o Conselho, pessoal, é de 1985. É antiga, então, ela está defasada e obsoleta. Ela diz que o órgão, que o Conselho Estadual de Educação é um órgão autônomo, então, não pode ser questionado a autonomia do Conselho, porque, além da previsão na própria organização administrativa, também está na lei delegada em vigor, mas ela é muito antiga. Ela é antes da gente trabalhar com... Pode passar mais um slide, por favor? Antes da LDB. É antes da LDB, professora. É antes da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Então, ela teve algumas atualizações, mas ela precisa ser rediscutida. E o espaço para se rediscutir uma lei é a Assembleia Legislativa. Então, eu trago algumas considerações ali, vou tratar desse ponto também e encerro. Que a discussão e revisão realizadas na Assembleia Legislativa é que permitirá a correção dessa proposta, mandando a independência dos conselhos em relação à Secretaria de Educação. Não tem subordinação administrativa, não tem subordinação técnica, não tem vinculação, que são os três elementos que aparecem no artigo 3º, mas não é essa a nossa relação com a Secretaria e nem pode ser de nenhum dos três conselhos. O segundo ponto ali é que a Secretaria de Estado de Educação, o Fernando, com certeza, concorda com isso, poderá comentar também, tem o dever de continuar promovendo apoio administrativo para a operacionalização dos conselhos, nos termos previstos na legislação federal e estadual. Eu até trago uma observação ali, que houve ampliação do orçamento previsto para os conselhos, aprovado na Lei Orçamentária Anual aqui na Assembleia Legislativa para 2023. Então, tem uma discussão, a professora Lavínia trouxe, da dotação orçamentária. No Conselho Estadual de Educação também não tem dotação orçamentária, isso limita um pouco a atuação, a discussão importante a ser feita, mas é importante ter orçamento, é importante ter o financeiro. E aí, acho um ponto para reforçar, é que a previsão orçamentária para os conselhos aumentou, e, como o Fernando comentou um pouco, o financeiro mesmo, o orçamento é a previsão de ter dinheiro, mas ter dinheiro para investimento em educação também aumentou nos últimos anos, e ele citou ali os números da UENG e Unimontes, e aí, se eu deixo uma nota de reconhecimento que o financeiro melhorou nos últimos anos, e do ano passado para esse, a previsão também é melhorar em relação à disponibilidade de recursos para os conselhos. Falta muito, falta muito. No caso do Conselho Estadual de Educação, que é o último ponto ali desse slide, dizer que continua, sim, preservada a nossa autonomia, sem subordinação administrativa, sem subordinação técnica, sem vinculação, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, que é de ser um órgão normativo, regulador, uma instância de recurso, uma casa onde se dá o diálogo do sistema de ensino do Estado de Minas Gerais. E o último slide é o próximo. Pode passar mais um? Que, assim, de um lado eu vejo uma necessidade, que é atualização legislativa para substituir a Lei Delegada nº 31, de 1985. Isso vai ser um sinal, professora Macaé, de avanço do regime de colaboração na área de educação em Minas Gerais, que a gente pode contribuir para esse debate, as outras organizações do sistema também. Eu entendo que o contexto é favorável, por ser aqui o início de uma nova legislatura e de um mandato governamental, e esse ano a gente ainda completa 60 anos do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, instituído em 1963, que deu também um amparo histórico de que a gente construiu a maturidade para fazer essa discussão agora também. E citar apenas alguns pontos de forma não exaustiva nesse quadro, o que pode ser rediscutido e atualizado? Por exemplo, a nossa estrutura organizacional é obsoleta, tem competências previstas para o Conselho que não cabem mais, tem outras que têm que entrar. As atribuições das superintendências executivas e técnicas também. Na superintendência executiva, por exemplo, eu tenho previsão de um setor de digitação, que é de 1985, é antes da época dos computadores e da internet, então tinha gente para digitar lá em máquina de escrever. Datilografar. Você não sabe nem a palavra. É datilografar. Mas o setor lá chamava setor de digitação, não é por isso, mas eram as datilógrafas. Eu preciso ter um setor lá de inovação e de modernização, que dialoga com essa era que a gente vive agora da informação. Então, o momento para organizar isso, e tem outros casos anedóticos lá, não vou consumir o tempo aqui. Os mandatos dos conselheiros têm terminalidade conjunta. Todos os conselheiros têm mandato de quatro anos e terminam junto. Ali tem uma analogia para o mandato do Conselho Nacional de Educação, que lá renova a metade a cada dois anos. Então, você não gera uma mudança tão abrupta de sair todo mundo ao mesmo tempo e quem entra tem que aprender sobre todos os processos. Fazer uma transição mais gradual, terminando 50% em um dos anos, pares, 50% no outro, ajuda, porque é um órgão de Estado que tem que ter perenidade. Ele não pode mudar sempre e começar de novo. Terceiro ponto ali. A gente não tem previsão de conselheiro suplente. Então, quando sai um conselheiro, porque assume outras atribuições, às vezes demora um ano para repor. A gente precisa ter uma previsão de conselheiro suplente. Eles têm que ser, inclusive, sabatinados aqui pela Assembleia, mas que favoreça uma celeridade de recompor os quadros quando um conselheiro deixa o conselho. Eu tenho limite de uma reunião extraordinária por mês no conselho. Eu posso, por exemplo, discutir, apresentar para casa essa proposta, de ter um limite de três reuniões extraordinárias, porque aí as reuniões urgentes podem ser tratadas com mais velocidade. Eu faço primeira. As ordinárias são sempre na última semana do mês. E eu só posso uma extraordinária por mês. Se eu puder, três. Se preciso for, não é que vai ter sempre. Pode ter uma na primeira semana, uma na segunda e uma na terceira semana, respondendo mais rapidamente casos de consulta, interações com o Ministério Público, sistema judiciário ou universidades. E o último ponto desse quadro é que não tem previsão, por exemplo, sobre movimentação de pessoal. na ausência de concursos ou de ampliação de cargos comissionados, a gente não tem como recompor os quadros do Conselho. Aqui eu sugiro com a analogia ao que está previsto no projeto de lei 358, que servidores de carreira da Secretaria de Educação possam ficar à disposição do Conselho Estadual de Educação, que é um órgão de Estado na área de competência da Secretaria de Educação, independente da nomeação para cargo em comissão. Assim, podendo favorecer um fortalecimento da equipe do Conselho e do trabalho dele com a Secretaria e os outros órgãos, com analogia com o que já tem para a Controladoria Geral do Estado, que pode requisitar servidores de outros órgãos sem precisar de cargas com comissão para isso. Então, daí da necessidade, deputado da Macaé e Comissão de Educação, eu vejo a oportunidade de realizar uma construção conjunta dessa proposta de atualização legal do Conselho, em que vou procurar manter aqui o diálogo com a Comissão de Educação e os demais atores para caminhar nessa direção. E conto com a Secretaria de Educação também, junto com a Secretaria Geral, Secretaria de Governo. Certo, Fernando? Conto com vocês também para construir essa proposta de atualização legal. Para fechar com isso, a subordinação do Conselho Estadual de Educação é a lei. A gente precisa seguir e ter uma boa lei na reorganização administrativa e lei do Conselho, porque a nossa subordinação é a lei. Obrigado. Está certo. Gente, eu quero justificar aqui a Valéria Morato, pediu para justificar que ela teve que se ausentar e agradecer à professora Lavina também pela presença. Professora Lavina, a gente sabe das atribulações. muito bem. Eu vou passar a palavra para o Fernando, que é assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação. para considerações finais. E também já pergunto se mais algum convidado quer fazer uso da palavra, porque a gente já está encaminhando aqui para as considerações finais. Deputada Macaé, a todos na mesa, gostaria de, novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui na Comissão de Educação, debatendo. E aí eu queria pegar os pontos finais aqui de todos que falaram. E aí, só para reforçar alguns pontos, é que a gente tem buscado investir de alguma forma, a gente tem, e aí é o, vamos dizer assim, tanto na sala de aula, qualificação de professores, a gente está com trilhas educadores aí, já vamos para a segunda edição dele, que oferece cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, e a gente tem ciência que a gente precisa ampliar as vagas de mestrado e doutorado, que a demanda foi muito maior do que a gente havia imaginado, mas a gente sabe também que a oferta de cursos de mestrado e doutorado para turmas específicas depende de autorização por parte da CAPES, então, assim, não é, é diferente de um curso de pós-graduação que basta autorização do MEC, a gente precisa da autorização da CAPES para uma turma específica, então é um pouco mais complexo a gente fazer essa abertura maior de turmas visando realmente a qualificação, e aí eu queria também colocar alguns pontos para a gente finalizar, eu vou reiterar, só para eu não perder a legislação aqui e falar bobagem, a legislação atual que rege o projeto SOMAR é o marco regulatório de organização de sociedade civil, não é o que a gente, o que está sendo tratado lá na, por esse projeto de lei, que é a lei 23.081, que trata do programa de descentralização e execução de serviços, então são legislações distintas, uma coisa não corrobora com a outra, visando elucidar os questionamentos que foram colocados aqui, Denise, todos os pontos que você colocou em relação ao projeto SOMAR, a gente, alguns a gente vai ter conhecimento, outros não, e aí eu peço, coloco aqui a disposição, eu sei que a apresentação está disponível da PU de ontem, então eu mesmo vou retirar amanhã da PU e vou tratar isso lá dentro da secretaria para a gente entender o que está acontecendo, eu já afirmo esse compromisso contigo aqui de imediato, e eu acho que o debate foi super válido, eu acho que as elucidações foram colocadas aqui, continuo à disposição para outras, eu acho que os pontos principais da reforma que afetam a estrutura da Secretaria de Estado de Educação, tivemos convidados de todos os âmbitos, as vinculadas, e coloco à disposição o deputado Macaé. Obrigado. Gente, eu pergunto ainda se algum convidado quer fazer uso da palavra. mais uma vez, boa tarde a todos, só para finalizar, como professora, a minha preocupação de nós, nós todos, em relação às mudanças, não só o medo, mas o que me assusta mais é a falta de conhecimento que a gente tem, às vezes, das propostas, das leis, para a gente exercer a nossa cidadania, e tanto fala de democracia, então o objetivo é esse, não é atrito, e sim uma parceria. Acho que o que nós estamos precisando fazer é capacitação, valorização, e com conhecimento nós podemos conseguir isso frente ao governo, com essa colaboração para todos, e que reflete na nossa sociedade. Nós estamos vendo tantos problemas sociais vindo, infelizmente, de dentro de escolas. Isso é muito triste. Mas tenho certeza que as mudanças elas têm que ser válidas e colaborativas. Era só o que eu queria falar. Obrigada. Deputada Macaí Varisto, eu queria, nessas considerações finais, primeiro agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, em consonância com a fala da Denise, dizer que a gente vem batalhando na Universidade Estadual de Montes Claros há muitos anos com as sucessivas reitorias dessa universidade para que a universidade abra um trabalho de campo, um trabalho de extensão com o ensino básico. Nós temos uma deficiência enorme na universidade, um grande buraco dentro da universidade, que não é só de evasão, mas tem também a ver com a procura dos cursos, as licenciaturas estão há muitos anos sendo sacrificadas, e isso é reflexo justamente daquilo que acontece no ensino básico. Então, malgrado a gente tenha um aumento de recursos para custeio na universidade, nós precisamos insistir num ponto que é fundamental para o ensino público do Estado, ensino básico e ensino superior, que é o investimento na carreira docente. Isso nós não temos na universidade. Então, fomenta um pouco da estrutura da universidade, mas nós estamos há vários anos, há vários anos, com um projeto, com o nosso plano de carreira judicializado, uma sentença já foi dada, e o governo simplesmente se recusa a cumprir, que é a aprovação da nossa carreira, a implementação da nossa carreira docente. Nós estamos lutando por gratificação, por incorporação de gratificações ao vencimento básico. Hoje nós temos professores que não podem adoecer na universidade, porque perdem parte do vencimento, perdem a gratificação. Quer dizer, professores que estão trabalhando doentes. Então, a gente está, chamar atenção para isso, e dizer a Denise, aos professores e professoras do ensino básico, que a Duny Montes, a gente está refazendo um pouco a nossa dinâmica de trabalho, e uma das atividades, o professor Wesley que está aqui, que vai, deixa uma vice-presidência do sindicato e vai para a articulação sindical, que é justamente para a gente compor um trabalho com o sindicato na cidade de Montes Claros. A gente precisa fazer isso porque os problemas da universidade em torno de ensino, pesquisa e extensão são problemas que vêm do ensino básico. Então, a gente tem que devolver para lá todo o nosso esforço, da nossa luta. A nossa luta não pode ser uma luta isolada do ensino superior. Ela é, se a gente não tem ensino básico, a gente não tem ensino superior. Isso é um ponto fundamental para a gente. Então, a gente chama atenção para isso e esperar que essa casa faça cumprir o debate, a discussão em torno do projeto, que as entidades sejam ouvidas, que os sindicatos sejam ouvidos, que os estudantes sejam ouvidos nessa reforma administrativa, porque isso nos interessa muito. Então, muito obrigado. Obrigada, professor. Rapidamente, queria agradecer por ter me ouvido aqui, por estar presente nesse momento e quero reforçar a fala do professor, que é importante, porque nós, professores de ensino básico, a gente não sabe nem o que é dedicação exclusiva. A gente tem que trabalhar em dois, três, quatro turnos, às vezes, quatro turnos, porque a gente tem um de casa para corrigir provas, a gente dá aula em cursinho, dá aula em escola particular e escola pública. E ainda somos mulheres. Então, ainda tem um quinto turno para a gente estar conversando. Então, talvez, o problema, talvez, de a gente transformar um Estado em um Estado que venha a ser mínimo, às vezes, a gente pode melhorar a educação, que é muito fácil fazer isso, valorizando os professores, dando a eles o que é de direito, valorizando as estruturas da escola pública, para que a gente possa ter cidadãos plenos, ocupando espaços, o gasto de trabalho, e isso vai gerar o quê? Vai gerar a renda, vai gerar a economia. É isso que parece que move o Estado hoje, que é essa acumulação de renda. Não gastei isso, não gastei aquilo, o Estado está lucrando. Nunca vi Estado lucrar. Enfim, a gente tem aí essa possibilidade de investir na educação, na educação de base, na formação de professores, na permanência de professores, porque, muitas das vezes, professores capacitados não ficam no ensino básico. Eu estou ficando porque eu sou temosa e eu gosto, mas chega uma hora que a gente não aguenta mais, porque a gente tem que pagar a conta, a gente tem que viver. Então, fica aí, talvez, uma dica para o governo, para o Estado, para todos nós, que o investimento em educação básica, ela vai trazer, sim, um retorno financeiro para o Estado, porque vai chegar lá no ensino superior, vai ser um tempo menos gasto para melhorar a qualificação desse aluno e a gente vai ter melhores profissionais no mercado de trabalho. Então, é isso, só queria lembrar que nós, professores de educação básica, não temos educação exclusiva e que seria interessante ter, viu? Anota aí para falar para o nosso governador e, inclusive, já colocar a nossa titulação já valendo a partir do momento que a gente apresenta o nosso diploma, não só contando de quatro, cinco, dez anos. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Gente, aqui, antes do encerramento da nossa audiência, eu acho que, primeiro, eu quero agradecer muito a presença de todos os convidados, acho que trazem aqui pontos muito importantes que tratam tanto da educação básica quanto do ensino superior e eu queria fazer aqui uma reflexão com vocês. Eu também sou professora da educação básica e sou aluna da escola pública. Eu tenho aqui, eu já sou mais, talvez seja mais velha dessa mesa, tenho aqui algumas colegas no plenário que devem regular a idade comigo e elas todas devem saber, acompanhar um pouco a construção da escola pública em Minas Gerais. Eu tenho uma mãe professora aposentada da rede estadual e minha mãe, na minha infância, dizia de professores que, para a construção da escola nas comunidades, trabalhavam sem remuneração. Foi uma luta. primeiro, construir a ideia do direito à educação, a ideia da educação como direito de todos, principalmente porque nós vivemos num país que, após o desmonte da escravatura, não pensou em nenhuma política pública para a população peta, parda, pobre desse país. Então, veja bem, na primeira Constituição da República Brasileira, crianças negras não tinham direito à educação. Então, nós tivemos que lutar muito, foram muitas pessoas que nos antecederam na construção desse estatuto, a ideia, na lei, no marco legislativo da educação como direito. Eu estudei aqui no interior de Minas Gerais, muito próximo de Belo Horizonte, fiz o primário na escola pública, mas, para fazer, naquela época, o ginasial, o que havia nas comunidades, era a escola das comunidades, cujas famílias tinham que cotizar para pagar professores, pagar material de idade. Era a precarização, boa parte das crianças e jovens não tinham acesso à educação. Vamos lembrar que foi pós-constituição de 88 que nós tivemos maciçamente os jovens, pré-adolescentes e adolescentes na entrada no final do ensino fundamental. A escola pública se materializando efetivamente como escola pública, com professores concursados, com currículo, enfim, gente, uma estrutura no Estado de Minas Gerais. E nós ainda sabemos que, de 88 para cá, se nós avançamos muito, nós ainda temos uma série de gargalos, porque nós não garantimos efetivamente o acesso de todas as crianças com deficiência. Nós temos muita precarização na educação do campo, nós temos muita precarização quando nós pensamos em escolas indígenas, escolas quilombolas, as escolas nas periferias urbanas, que ainda têm inúmeros, inúmeros problemas. Falo com conhecimento de causa, porque, além de professora da educação básica, fui gestora e sei dos desafios. Portanto, eu não acredito em nenhuma política pública que queira minimizar investimentos na educação. E aí a professora, a doutora Kelly, trouxe aqui um minarquismo. Nós falamos de Estado mínimo, mas eu costumo dizer que esse Estado mínimo pregado pelos neoliberais, pelo jeito novo de governar, esse Estado mínimo é mínimo para os pobres, ele é mínimo para as mulheres, ele é mínimo para a juventude preta, parda, para a juventude pobre e periférica do nosso Estado, porque esse Estado é máximo, ele é máximo na hora, por exemplo, de dar isenção dispostos para os grandes empresários do nosso Estado, ele é máximo na defesa da iniciativa privada, e ele é mínimo na defesa do direito, da defesa do direito à educação. Então, eu lamento muito, porque o projeto de reforma administrativa, ele vai tecendo uma desconstrução do arcabouço que sustenta o direito à educação e que sustenta a escola pública. E eu lamento muito ver pessoas que se leciam sobre o que está acontecendo quando vêm aqui nessa audiência pública, ou que talvez minimizam a gravidade do que está acontecendo. Vamos imaginar o que acontece nos municípios mineiros, nós temos aí em torno, pelo menos de 300, que tem entre 5 e 10 mil habitantes no nosso Estado. O que vai significar esse processo de entrega de escolas públicas para organizações da sociedade civil, sobre qual estatuto seja, seja sobre lei de concessões, seja sobre Emirós, seja sobre 8666, nós sabemos, no final, quem é que vai pagar a conta. Aqui no Colégio Tiradentes parece que está rápido. Pelo PL, nós já sabemos quem vai pagar a conta. São os estudantes que já vão começar pagando o material didático. O governador está autorizando aqui. Então, esse projeto de reforma que nós precisamos de mais tempo, nós estamos sabendo a luta que está sendo feita aqui na Assembleia Legislativa, dentro das diversas comissões, porque querem acelerar o processo, quer que seja aprovado rápido, para que as pessoas não tenham tempo de perceber o desmonte no direito à educação que se está fazendo em Minas Gerais. Nós passamos todo o século XX e o início do século XXI para alcançar sujeitos da escola, da escola pública. E o que nós estamos vendo acontecer aqui com esse PL de reforma? Total desmonte e desinvestimento na educação, seja pelo PL da reforma administrativa, seja pelo PL que acaba com a Fulcã, o PL que elimina quase 7 mil cargos da educação básica no Estado. Então, é lamentável e nós precisamos cada vez mais criar espaços aqui de escuta, inclusive de trocas, porque tem setores que vêm aqui e debatem um PL e não têm noção do alcance do desmonte que está sendo feito no Estado de Minas Gerais. Então, eu queria encerrar aqui e agradecer muito a presença de todos para essa audiência para que nós possamos sair daqui não só com essa reflexão, mas também com a garantia que aqui na Comissão de Educação nós temos aqui deputados e deputadas que fortemente atuam na defesa da escola pública. E defender a escola pública para mim é garantir educação para todos. Quem faz educação dos mineiros e mineiras no nosso Estado é a escola pública. E, olha, gente, escola pública se faz com o orçamento público. Nós sempre fizemos essa máxima, dinheiro público é para a escola pública. a educação é livre à iniciativa privada, mas não com dinheiro público. Normalmente, as pessoas, quando lêem esse ativo, não fazem essa reflexão do conjunto do arcabouço da legislação. Isso foi muito debatido, foi uma luta muito grande dentro do Congresso Nacional. É preciso entendermos que a iniciativa privada pode ofertar educação. por uma concessão, tem que se ater às normas, mas não há que a gente pensar que nós vamos pegar o orçamento público para financiar a iniciativa privada, para fazer da educação um mercado. Então, esse debate não termina aqui. É preciso estar todo mundo muito atento, acompanhar o que está acontecendo nessa casa, acompanhar os seus parlamentares, para que a gente não deixe que o que a gente conseguiu construir, de 88 para cá, seja completamente desestruturado por uma reforma administrativa, IPLs, correlatos, que são um assinte ao direito à educação. Agradeço muito a presença de todos e, cumprida a finalidade da reunião, encerro, agradeço a presença também dos parlamentares, dos convidados, do público presente e convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Boa tarde. Obrigado.